Eu gostaria de cumprimentar as deputadas, os deputados, cumprimentar todos os catarinenses. Sobre a proteção de Deus, declaro a presente sessão aberta. Eu peço que o nosso secretário Ricardo Alba, nosso deputado, possa fazer a leitura da última ata, da última sessão. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses. Ata da 40ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 13 de maio de 2021. Presidência, deputado Nilson Berlanda, secretaria, deputada Marlene Fengler, a DOC. Às 9 horas do dia 13 do mês de maio de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou a senhora deputada Marlene Fengler para, como secretária DOC, proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fez uso da palavra o senhor deputado, doutor Vicente Caropreso. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fez uso da palavra o senhor deputado Sargento Lima, bloco PSL-PL. Ordem do dia. Foram aprovadas as redações finais exaradas aos projetos de lei 0363-2017, 226-2018. 392-2019, 155-266-2020 e 83-84-2021. Foram aprovados os pedidos de informação números 345-350-2021, as moções números 331-339-2021, dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 776-779-789-2021 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 1.044-1063-2021. Explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Maurício Scudlark, José Milton Schaeffer e Kennedy Nunes. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para terça-feira, no horário regimental, para constar eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Obrigado, deputado Alba. Em consonância com o parágrafo primeiro do artigo número 106 do regimento interno do apuro aprovado, solicito a assessoria que proceda à distribuição de expediente. Já entraremos em breves comunicações e hoje o nosso escrito, em primeiro lugar, é o nosso deputado do Oeste de Santa Catarina, deputado Padre Pedro Baldiceira. Por 10 minutos, deputado. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado. Senhor, com a vossa compreensão e do deputado Padre Pedro, eu só queria fazer o registro da presença aqui na casa do prefeito Hélio Marcelo Lenk, do município de Calmon, também do Márcio Fragou, chefe de gabinete, a Sueli Vezaro, que é a esposa do prefeito, e o Edmar Santiel, secretário da administração. Então, eu sei que eles vieram trazer pleitos do município aí junto aos senhores deputados. Sejam bem-vindos e contem com o nosso apoio. E só para registrar também a presença do vereador Ivair Nils e João Alcioni Alves, de Urubici, que vieram fazer um pleito, encaminhar a documentação, solicitando uma viatura para a Polícia Militar do município de Urubici. Era o registro que eu tinha para fazer. Obrigado, senhor presidente. Sejam bem-vindos aí também, em nome do deputado Berlanda. Deputado Padre Pedro, por 10 minutos, deputado. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, deputadas. Da mesma forma, desejar as boas-vindas ao prefeito e, ao mesmo tempo também, a todos aqueles e aquelas que os acompanham. Eu gostaria, à tarde de hoje, inicialmente aqui, tocar em dois temas, dois assuntos importantes e atuais, né? Um deles de realçar a gratidão ao nosso governador Carlos Moisés por ter, à tarde de ontem, acolhido e recebido a bancada do Oeste, tratando de um dos temas altamente importantes e necessários neste momento, que vários municípios de Santa Catarina passam novamente por uma situação de estiagem e que tem preocupado enormemente nossos agricultores, agricultoras, os homens e mulheres da cidade, porque a estiagem, ela não só ataca diretamente aqueles que vivem da agricultura, mas também aqueles que vivem no setor urbano. E, nesse sentido, a imediata disponibilização de recursos para várias ações paliativas, mas que são importantes e necessárias neste momento. E o governador tem destinado 100 milhões de reais para o enfrentamento desta estiagem nas regiões do Oeste e Extremo-Oeste de Santa Catarina. E, além disto, e aqui que eu julgo algo altamente promissor e importante, é quando o governador Carlos Moisés faz a referência, a deferência, também de um pacote de recursos que vão a 1,7 bilhões de reais para o enfrentamento das questões hídricas do Estado de Santa Catarina no que diz respeito à preservação de mananciais, crédito rural. E, aqui, eu julgo muito importante, porque se nós não tivermos algumas ações voltadas a atacar a causa, a origem dos problemas, nós nunca vamos solucionar, porque a estiagem já está dada. É um ano sim e o outro também. Infelizmente, nós temos que passar a saber conviver com a seca no Estado de Santa Catarina. E, portanto, nesse sentido, ações de curto, médio, longo prazo se tornam necessárias e fundamentais para que a gente possa realmente estagnar parte dessa situação, que seria essa preservação. Eu tenho feito inúmeros debates nesta linha. Eu sou presidente do Acuífero Guarani, das Águas Superficiais, e nós fizemos muitos debates, muitas reflexões e fizemos muitos apontamentos. E, nesse sentido, também tive a felicidade de deixar para o governador uma série de levantamentos que pesquisadores do projeto Rede Guarani-Serra Geral e, ao mesmo tempo, também com técnicos da IPAGRE, onde tem encaminhado uma série de ações que são extremamente importantíssimas para nós atacarmos a questão das causas do que dizem respeito à escassez de água e que tratam dos recursos hídricos. Então, me senti muito contemplado pelo governador, pela sua equipe, de realmente criar ações para que a gente possa amenizar toda essa situação. Tenho entregue documentos desta linha e, ao mesmo tempo, também estou repassando mais elementos que surgiram desse trabalho todo que diz respeito aos recursos hídricos através do Fórum Permanente das Águas Superficiais e do Acuífero Guarani. Então, fica aqui a nossa gratidão ao governador no sentido de acolher esses apelos e ele tem sido, junto com a equipe, muito sensível a essa questão toda. E um outro tema importante que eu gostaria, assim, de realçar é um projeto de lei que nós encaminhamos a esta casa, é o projeto de lei número 155 de 2021 e que este projeto de lei trata exatamente da suspensão, durante a pandemia da Covid-19, do cumprimento de mandados de reintegração de posse, emissão na posse, desocupações ou remoções judiciais ou extrajudiciais. E, claro, isso em imóveis que sirvam para moradia ou que tenham se tornado produtivos pelo trabalho individual e familiar. Este projeto de lei está tramitando nesta casa e, claro, que nós pedimos aqui o empenho, o apoio de todos os parlamentares diante da gritante necessidade deste projeto de lei neste momento de pandemia que nós estamos vivendo. E o nosso objetivo é cumprir aqui em Santa Catarina uma diretriz básica, que é o quê? A vida das pessoas está acima de qualquer questão num período como o que estamos vivendo hoje, ou seja, numa pandemia. Então, este é o objetivo central deste projeto de lei. E há uma unanimidade entre juristas profissionais na área da saúde que, neste período de pandemia, legalmente, em termos sanitários, este embargo de desocupações, ele é fundamental, porque ele diminui drasticamente as chances de colocar famílias inteiras em situação completa de risco. E, nesse sentido, então, vai este nosso projeto de lei. E a mesma medida já foi aprovada em dois estados brasileiros. E isto é importante realçar. São dois estados brasileiros que ela já aprovou esta medida, esta lei. E adotada por países que seguem as orientações dos órgãos internacionais e especialistas da saúde, como Estados Unidos, França, adotaram esta mesma preocupação e esta mesma legislação. Mas, para além disso, nós precisamos destacar que as pessoas que estão nestes locais já passam por uma situação de vulnerabilidade. E nós temos uma realidade difícil em relação à habitação no nosso estado. Só para você ter uma ideia, Santa Catarina, dados de 2019, segundo a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, temos um déficit habitacional de mais de 200 mil moradias. O dado, já fiz referência, ele é ainda de 2019. Ou seja, já devemos ter um cenário bem pior do que isto em nosso estado. E por isso que a Rede Nacional de Conselhos de Direitos Humanos, ela expediu recomendação pedindo a suspensão por tempo indeterminado do cumprimento de mandatos de reintegração de posse, despejos e remoções determinadas em processos judiciais. Exatamente pela questão vulnerável que essas famílias estão vivendo e vivem. Portanto, tem que ter todo o cuidado e o próprio amparo do Estado nesse sentido. E nesta situação seria o mesmo que aceitar a possibilidade de expor as pessoas ao risco de... Mais um minuto, deputado, para concluir. Obrigado, senhor presidente. Para concluir, exatamente que nesta situação seria o mesmo que aceitar a possibilidade de expor as pessoas ao risco de contaminação e morte. E aqui, antes de destacar também, que a própria CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que destacou a necessidade de cautela quanto da solução de conflitos que tratem da desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais durante o período da pandemia do coronavírus. Então, portanto, eu gostaria aqui, mais uma vez, de pedir o apoio a todos os deputados, até tendo em vista que na Câmara Federal já foi votado o mesmo projeto de lei também. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Padre Pedro. Próximo inscrito, o deputado Ivan Nates, por 10 minutos, deputado. Ivan Nates. Deputado Vicente Carropreso, por 10 minutos, deputado. Boa tarde a todos, senhor presidente, senhores e senhores deputados, as pessoas que estão participando dessa sessão. Eu venho aqui para falar sobre algo muito bom e algo que também não é tão interessante assim. Ontem nós estivemos aqui e eu saúdo todo o MDB, o MDB de guerra, o MDB de toda a sua história, com o passamento do ex-governador e senador Cacildo Maldaner, com a família dele, várias pessoas antigas que faziam parte dos governos, enfim, da caminhada dele. Que bonito ver essa família do MDB unida em torno de uma biografia tão importante para Santa Catarina e tão importante para a trajetória de tantos políticos que vão se formando, que vão chegando, que vão se tentando se firmar, né? Eu acho que ele nos deu um legado de paz, acima de tudo. Eu estava falando com pessoas ali, com o presidente do Tribunal de Justiça também, desembargador Ricardo Reisler e outros políticos. Acho que a coisa mais importante é a conversa. Ele não precisa e nunca precisou, a vida dele inteira, ameaçar ninguém. Eu acho que esse é o grande legado do Cacildo Maldaner. Ele sempre impunha a conversa, o diálogo, até de um tom jocoso, um tom de brincadeira, mas é assim que a gente resolve as coisas, não é ameaçando, ameaçando, seja com temas religiosos, como estão sendo feitos, muitas ações políticas, ameaçando com a presença física de armas como demonstração de poder e intimidação. Esse é o verdadeiro valor da política e o homem público. Eu quero falar aqui de mais uma outra biografia. Bruno Covas, neto do Mário Covas. Mário Covas, eu só tenho um partido até hoje, faz 30 anos, exatamente, não hoje, mas esse mês que eu estou filiado ao PSDB. Eu pedi para me filiar e pedi para me filiar numa situação de mudança da política. Estava lá o presidente Sarney com toda a sua força dentro do governo depois da morte de Tancredo Neves e ele, o partido, enfim, com algumas lideranças, saíram do MDB junto de todo o poder e as prerrogativas que tinham e fundaram o PSDB. Depois de alguns anos, nós tivemos dois mandatos do presidente Fernando Henrique, mais dois mandatos do senhor Mário Covas. O senhor Mário Covas não era de matar com a unha, como a gente diz, como o caboclo fala. Ele enfrentava, por isso ele tinha alcunha e foram feitos alguns livros. E o principal dele, a biografia é Mário Covas, o forte. Bruno Covas, que faleceu de câncer alguns dias atrás, prefeito da maior cidade do Brasil, reeleito, ele deixou um legado justamente, até pareceu um pouco desse, do Cacildo Maldaner, da conversa, de saber receber as diferenças e saber conviver com as diferenças. Esse é o valor mais importante que eu relato na minha vida política como a coisa mais importante que tem. Nós somos parlamentares, deputado Kennedy, que defende muito bem a Unali, nossos amigos, tanto Berlanda quanto o nosso amigo de Blumenau, o Alba, Ricardo Alba, a gente tem que lutar cada vez mais por um parlamento valorizável. Nós temos que lutar cada vez mais por uma política de diálogo, de distensão, de ouvir as pessoas, de chegar num ponto comum e dizer, olha, nossa intenção era ar, mas nós não fomos no ar, porque senão quebrava um pau e só ia sobrar dificuldades. Nós fizemos o quê? Aqui nós tentamos encontrar as soluções mediadas. E isso é o que a gente chama, não apenas de social democracia, a qual eu pertenço, mas isso chama-se de política, política verdadeira, a política de conversa, de respeito, que deve haver entre os povos e entre nós também, dentro de qualquer parlamento, seja de Câmara de Vereadores, Câmara Alta ou aqui na Assembleia Legislativa. Um outro ponto que eu queria registrar, e eu queria que fosse passado uma pequena, depois algumas fotografias do pessoal de apoio, é assim, nós temos uma corporação que atende 31 municípios em Santa Catarina. O deputado Kennedy sabe do que eu estou falando, que é o Corpo de Bombeiros Voluntários, movimento dos movimentos voluntários, que atende 50 cidades em Santa Catarina, que atende 1 milhão e 600 mil pessoas. Eu quero registrar aqui o meu agradecimento para o governador Moisés por ter repetido o convênio de repasse para os bombeiros voluntários, dobrando o valor, 6 milhões anuais esse ano e o ano que vem. Então, é com essa demonstração que se organiza um tratamento e o custeio de hoje, em algumas cidades, eu vou citar Joinville e Jaraguá, e algumas outras cidades, onde realmente, se você fizer uma análise, uma pesquisa de opinião com a população, quem é a entidade mais respeitada e mais necessária no coração das pessoas? É o bombeiro voluntário. É uma coisa inacreditável e de, a maior parte, são bancadas pela população. Esse é uma ajuda de custeio, mas não imagine os senhores que apenas, e tão somente essa ajuda de custeio, faz a manutenção de tudo que se encontra lá. São coisas caras, são caminhões, são escadas, são vestimentas, são investimentos principalmente em pessoas. E essas pessoas exigem treinamento, responsabilidade. Eu estou aqui para fazer uma homenagem a uma pequena corporação de Schroeder, que é uma cidade pequenininha, que vocês conhecem, ali do lado de Jaraguá do Sul, onde tem também um corpo de bombeiros voluntários, de um comandante que faleceu há alguns dias atrás. Uma semana antes, eu estava com ele visitando para ver o que a gente ia colocar o ano que vem, o que estava precisando, porque nós que moramos ali, perto na região de Jaraguá, no norte e nordeste, a gente sempre tem que dar uma benzida, olhar, não, está faltando alguma coisa, tal. Está aí. Um guri que começou com 12 anos de idade, para ser bombeiro mirim voluntário, comandante Jairê, ele perdeu a vida num acidente. Então, com 26 anos, ele era o comandante da corporação. Vocês imaginam o quanto de vida pela frente, quantos resgates essa pessoa poderia fazer a vida fora? Quanta gente que ele já ajudou, tinha ajudado e quanta gente ele poderia continuar ajudando. Realmente, o trânsito brasileiro é um trânsito mortífero. São mais de 40 mil mortes por ano, é quase uma metade ou meia guerra de Vietnã por ano aqui e nós não sabemos em que pese todo o esforço e a gente tem que estender o braço, todos nós parlamentares, tanto daqui do Estado, quanto lá de cima da Câmara Alta, das duas câmaras. Nós temos feito esforços, junto com o governo federal, esse e vários outros, para a gente tentar reduzir, apertando na legislação, reduzindo o número, aumentando as multas, enfim, todo o arcabouço que nós temos, nós temos tentado reduzir, mas continuam mortes e, principalmente, mortes de gente nova. E quando morre um profissional desse tipo, a gente sente muito. Por isso eu falei, hoje tinha três vereadores que... tinha um do meu partido, o Pimenta, tinha o Ildemar Zos, e também tinha o Heroldo, que são da Câmara de Vereadores. Eu disse, olha, façam uma homenagem, que aqui eu vou fazer a minha parte. Nós vamos depois aprovar uma moção de pesar, simples, algo importante, mas que eu gostaria de deixar com a família deles e toda a família do Corpo de Bobeiros Voluntários de Santa Catarina. É uma instituição de respeito, merece o nosso respeito. Nós e vários outros parlamentares já homenageamos. E assim que eu acho, Kennedy, e nós que convivemos diretamente com esse tipo de instituição, a gente tem que preservar, incentivar e dizer assim, sofrer, sofrer nesse momento e pedir que Deus encaminhe bem a alma, que esteja bem acompanhado e vamos rezar para a proteção desses que são os nossos guardiões. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado doutor Vicente Carro Preso. Próxima deputada, Ana Campagnolo, por 10 minutos, deputada. A Campagnolo, por gentileza. Deputado Bruno Souza, por 10 minutos. Deputado Ricardo Alba, por 10 minutos. Vou começar o meu pronunciamento de hoje, senhor presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses. Pegando um gancho na fala do deputado Vicente Carro Preso, parabéns pelo pronunciamento, não tive a oportunidade de aparteá-lo em razão do tempo, mas fica aqui a minha contribuição em sintonia com o seu discurso, parabenizando os bombeiros voluntários, comunitários, que ao lado dos bombeiros militares fazem um grande trabalho aqui. Meus sentimentos ao bombeiro voluntário de Schroeder, que perdeu a vida nesse acidente trágico. Fica aqui os sentimentos e toda a homenagem, o respeito a ele e a todos que, como ele, fazem um trabalho fantástico em toda Santa Catarina. Nós, deputado Vicente Carro Preso, eu e Vossa Excelência, tivemos, inclusive, a oportunidade de ajudar juntos na aquisição de um veículo para o Corpo de Bombeiros Voluntários de Pomerode. Vossa Excelência se lembra, Vossa Excelência destinou um pouco de emenda, eu destinei um pouco também e está lá. Uma viatura nova, o bombeiro voluntário de Pomerode, assim como de Apiúna, de Ilhota, todos, Estado afora, que fazem um trabalho fantástico. Fica aqui minhas sinceras homenagens e meu luto sincero em razão do falecimento do bombeiro de Schroeder. Senhores deputados, semana passada, acho que tem algumas fotos ali, o governo do Estado, peço para a diretoria colocar as fotos, o governo do Estado comprou 186 viaturas para a Polícia Militar. Quero registrar esse fato aqui, senhores deputados, porque, por vezes, nós criticamos muito a atuação do governo do Estado, mas nós temos que, com razão, agora, nesse momento, parabenizar. Parabenizar porque cada uma dessas viaturas que vocês estão vendo ali, e peço para voltar a imagem, cada uma dessas 186 viaturas vai beneficiar um pequeno município catarinense. E essa foi a ordem do comando-geral do coronel Dionei Tonê. Falei com ele neste dia, ele falou, Alba, serão 149 municípios pequenos beneficiados. Parabéns, coronel Dionei Tonê, pela ação, parabéns ao governo do Estado, por realmente fazer isso, na prática, aumentar a segurança pública, levar mais instrumentação, levar mais viaturas, mais efetivos agora, com a formação da nova turma, que está para se formar os novos 500 soldados também. E o município catarinense, lá na ponta, é que sai beneficiado com esses novos policiais e com essas novas viaturas, 186 viaturas que vão para 149 municípios catarinenses, sobretudo os pequenos. E eu fui conferir a lista, eu fui conferir a lista realmente os municípios pequenos. Aquele que tinha lá uma viatura velhinha, estragada, que mal andava, deputado Mocelin, está recebendo uma viatura nova, um Jeep Renegade, em vários municípios de Santa Catarina, por todas as regiões. Então, fica aqui os meus sinceros cumprimentos ao trabalho que vem sendo feito do Comando-Geral da PM e que, diga-se de passagem agora também, e o próprio governador falou lá no dia, tem que fazer o reajuste da inflação. Há tempos, desde o início do mandato, eu e outros deputados aqui levantamos essa bandeira de reposição inflacionária dos agentes de segurança pública, que não envolve só a polícia militar, envolve a polícia civil e outras instituições também, e que estão aí há seis, sete anos sem reposição inflacionária. Parabéns pelo encaminhamento das viaturas, mas fica agora o desafio para a Secretaria de Administração, para o secretário Tasca chamar as entidades e fazer essa renegociação para que haja imediatamente essa reposição inflacionária, que não é aumento, é reposição inflacionária que há seis, sete anos não se faz, e, portanto, a perda da aquisição. Fica aqui o registro e os parabéns. Concedo a parte, deputado Monsselin. Obrigado, deputado Alba, boa tarde, nobres colegas. Reforçando as tuas palavras, quero te agradecer até pelo teu depoimento. Sabe que o governo do Estado está investindo, nesses próximos dois anos, com recursos próprios, mais de 147 milhões de reais. Minto, 347 milhões de reais. Só para a Polícia Militar, são 135 milhões. E essas 186 viaturas que foram entregues foi só o início. Até o final do mês, serão mais de 30 e poucas viaturas, e serão mais de 1.100 viaturas nesses próximos dois anos, que serão entregues novas para a Polícia Militar, fora os equipamentos. No Corpo do Bombeiro, são mais de 197 milhões de reais. E isso tudo com recursos próprios. Então, quero também parabenizar o Comando Geral, da Polícia Militar, do Corpo do Bombeiro e o governo do Estado. E tens razão na questão da reposição salarial. Nós estamos desde 2014 sem reposição. E naquele dia que foram entregues as viaturas, o governador já autorizou o secretário Tasca para retomar as negociações com as categorias Polícia Militar, Polícia Civil, IGP, Corpo de Bombeiros Militar. Então, nós estamos aí a reforçar esse pedido ao governo do Estado, porque olhe com atenção os órgãos da segurança pública, que eles estão realmente fazendo um trabalho de excelência dentro do Estado, mas também precisam do reconhecimento do governo. Obrigado e parabéns pelas suas palavras. Eu que agradeço, deputado Mocelin. Fica aqui a nossa torcida, o nosso apoio, e a nossa cobrança de forma construtiva para que o secretário Tasca chame as categorias e faça de forma imediata, o quanto antes possível, esse reajuste inflacionário para parar com essas perdas há quase sete anos na remuneração dos agentes de segurança pública. Parabéns ao governo do Estado pela iniciativa, parabéns ao governador por determinar essa negociação e parabéns pelas viaturas. Concedo a parte ao deputado Vicente Caropreso. Nobre deputado Alba, estava falando aqui com o deputado Mocelin, que a gente tem que realmente ficar agradecido ao governo do Estado, que são 500 novos policiais militares em formação e mais 500 programados agora já para esse ano. Então, realmente, uma reposição de uma força militar extremamente importante nesse momento para Santa Catarina. Era isso aí. Obrigado, deputados. E falando em segurança, um vídeo me chamou muito a atenção, um vídeo puxando já para as leis criminais. O que adianta, deputados, a polícia civil, a polícia militar prender, se as nossas leis são fracas? E quando a gente ouve isso de um juiz, ao dar uma sentença, um juiz que fala da frouxidão das leis, a gente fica escandalizado. Nos lembramos que o nosso Código Penal é lá de 1940, que o nosso Código de Processo Penal é de 1941 e que a gente vive uma realidade de 2021. Ou seja, as nossas leis estão atrasadas aí há quase 100 anos. Precisamos de uma atualização, de uma revisão e de um endurecimento da legislação criminal no nosso país. Coloca o vídeo, por gentileza, o juiz na sua sentença. Aos acusados, ficou registro aqui pela maneira como se portaram também, não temos nenhum incidente ao longo dos trabalhos. Eu diria apenas só que fosse vontade minha, provavelmente a pena que viria a ser aplicada seria muito maior. Graças a Deus temos projetos de lei agora para aumentar a pena máxima de uma pessoa de 30 para 40 anos. Se estivéssemos na Indonésia ou no Texas, provavelmente Adelino e Lucas iriam para a pena de morte. Teriam que pagar, inclusive, a bala do fuzilamento. Veja, eu sempre respeito quem pensa diferente e na nossa Constituição, em tempo de paz não é permitido a pena de morte. Mas a família Montanha teve uma pena de morte do Juacir, porque ele nunca mais vai ser visto. Nunca mais a gente vai ter contato, aquela pessoa tranquila que convivia com todos nós. Mesmo na cadeia, todos eles terão direito a receber visitas. Não vão ficar esse tempo que eu estou fixado, porque, primeiro, o tribunal pode baixar a pena, segundo, vão trabalhar, vão estudar, não vão ficar efetivamente esse tempo de pena. Particularmente, não faço específico a eles, mas digo que o homicídio precisa ter uma pena maior. Não é possível que uma pena, aqui nós tratamos de um homicídio qualificado, mas o homicídio simples começa com uma pena de seis anos. Isso é uma vergonha para qualquer sociedade minimamente civilizada. E a pessoa não fica seis anos, ela fica um, dois anos. Então, a pessoa mata alguém, fica dois anos preso e está na rua, pelo amor de Deus. Aos que não são partidários desta minha forma de pensar, ou que acham que cadeia não resolve, queriam que se colocasse no lugar da família Montanha e tivesse um dos seus familiares, um pai, um filho, recebendo um tiro na cabeça e indo para o cemitério. Quem sabe não iam pensar um pouco diferente. Concede mais um minuto para concluir, senhor presidente? Mais um minuto, deputado. Obrigado, presidente. Está aí. Juiz de direito, deixando nitidamente claro a frouxidão, como as leis são no Brasil. Um homicídio que começa com seis anos de pena, e a gente sabe que tem benefício, que tem progressão e que fica um tempo mínimo na cadeia. A gente precisa de uma revisão imediata das leis criminais no país. E uma revisão pautada, pautada olhando para a vítima e não para o criminoso. A maioria das leis criminais são tratando o criminoso como coitadinho, como vítima da sociedade, como o rapaz que disparou a arma sem querer. Pelo amor de Deus, a vítima ali que tomou um tiro na cabeça, essa sim tem a pena perpétua decretada, que foi a morte. Coloquem-se no lugar dela, coloquem-se no lugar dos filhos, da família, da vítima, e vamos endurecer a legislação penal nesse país. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Alba. Eu vou pedir desculpa ao deputado Kennedy, mas eu já havia prometido para a Carolina Campagnolo por 10 minutos, deputado. Desculpa aí, mas... Deputado, 10 minutos, deputado. Muito obrigada, senhor presidente. Senhores, eu venho falar de um assunto atualíssimo e que foi polêmica no meu município, na minha cidade natal, que é Itajaí. E também ficou conhecido em todo o Estado e em todo o país, na verdade. Um episódio lamentável. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de mencionar um grande sexólogo e que é considerado o pai da revolução sexual, Alfred Kinsey. Em 1948, Alfred Kinsey escreveu um livro que rompeu com paradigmas nos Estados Unidos e se chamava O Comportamento Sexual do Homem. Ele era um biólogo que acabou depois migrando para a área da sexualidade e escreveu esse livro para investigar, supostamente como um trabalho científico para investigar o comportamento sexual do homem americano. No entanto, depois que o seu compêndio foi publicado, um trabalho acadêmico vastíssimo, pesquisadores como Judith Heisman descobriram que Alfred Kinsey tinha trabalhado com dados de pedofilia e exploração de crianças. Apenas o Sr. X, um dos clientes relacionados à pesquisa científica do Alfred Kinsey, apenas ele havia molestado cerca de 800 bebês. Essa descoberta foi feita porque no trabalho acadêmico e científico do Alfred Kinsey, ele falava sobre orgasmo infantil e sobre sexualidade das crianças. E alguém achou aquilo bastante impressionante, precoce, preocupante, e ao investigar descobriu que havia relação com pedofilia. Eu estou citando esse exemplo apenas para que os senhores entendam que boas ações e discursos bonitos relacionados à sexualidade, às vezes à igualdade, às vezes à diversidade, podem, e a história demonstra que já fizeram, acobertar violências e abusos contra crianças. Eu gostaria que colocassem na tela um slide sobre o assunto que nós vamos abordar hoje, por favor. O que vocês estão vendo aí na tela foi um evento do dia 15, sábado passado. Se chama Roda Bicha. Se chamava Roda Bicha. Live de estreia da série Criança Viada Show. Várias coisas chamam a atenção nesse flyer, mas quando você pesquisa o nome dos organizadores, nós fizemos, tivemos o cuidado de cobrir o rosto deles e o nome, apesar de considerarmos que eles deveriam responder pelos seus atos, mas nós não queremos pessoalizar a questão. Mas, enfim, segundo eles, os organizadores, o projeto era composto por uma série de podcasts, ou seja, de programas, que reuniria artistas para discutir a experiência da homossexualidade na infância. Bom, a homossexualidade é, antes de tudo, uma conduta sexual. O homossexual e o heterossexual, mas vamos precisamente falar sobre o homossexual, é aquele que pratica sexo homo. A primeira pergunta é criança faz sexo? Não. Criança deveria fazer sexo? Não. Então, como é que eu sei se uma criança é homossexual ou não? Questão complicada. Bom, o que mais chama a atenção nesse banner, além do título Criança Viada, que acende vários alertas na nossa cabeça, é uma logo ali que indica o patrocínio do governo federal, o Bolsonaro está patrocinando isso, o Ministério do Turismo está patrocinando isso, a Prefeitura de Itajaí está patrocinando isso. Preocupada com isso, eu telefonei para a ministra Damares, que é muito minha amiga e muito combativa em relação à erotização de crianças, e ela explicou que recursos relacionados à lei Aldirbank, que foram recursos pensados para ajudar pessoas que trabalham com cultura e que poderiam ter sido prejudicadas pelas restrições da pandemia, não tem o crivo do governo federal na sua aplicabilidade. Quem tem que fazer essa avaliação são os prefeitos e o governo do estado, os agentes lá da ponta que vão receber o recurso. Pode colocar mais uma imagem. E nós fomos, então, investigar quem eram essas pessoas, porque, obviamente, conversando com a ministra, eu percebi que isso não tinha o apoio, a chancela do governo federal. Então, só poderia estar com a prefeitura, enfim, vamos atrás. Um dos organizadores é, obviamente, anti-bolsonarista. Está nas páginas das redes sociais dele, ele faz questão de frisar que ele é anti-Bolsonaro. Então, talvez, essa logomarca do governo federal ali só esteja, mais uma vez, como uma provocação para o contribuinte catarinense. Aqui em Santa Catarina, o Bolsonaro fez uma esmagadora maioria de votos de um povo conservador que, com certeza, fica chocado ao ver essa imagem. E, por isso, eu gostaria de agradecer ao vereador Clava, ao vereador Beto Cunha e ao Adão Bittencourt, cidadão catarinense e itajaienses, que divulgaram isso para que nós pudéssemos tomar ciência do que estava acontecendo. Bom, os nossos apoiadores e também esses três vereadores entraram em contato para que nós tomássemos alguma medida a esse respeito. O prefeito Volnei Morastoni, prefeito do município de Itajaí, está de parabéns. Nós temos concepções ideológicas diferentes. O prefeito, dizem que já foi de partidos de esquerda, ele não é do mesmo partido que eu. Nós podemos ter uma infinidade de diferenças, mas, neste ponto, o prefeito Volnei Morastoni merece os parabéns, porque imediatamente emitiu uma nota informando a suspensão do evento. Ele agiu muito rapidamente, de modo que a denúncia feita na sexta já impediu que o evento acontecesse no sábado. Além disso, a gente tem informações também de que o município abriu procedimento administrativo com o objetivo de investigar esses fatos. Bom, apesar disso, um pequeno grupo de militância gaysista do movimento GLS, um pequeno, porque eu digo 30 pessoas, 40 pessoas, organizou manifestações contra o que eles chamam de censura a esse evento. Então, eu gostaria de mostrar para os senhores como isso não é censura, mas sim respeito à lei. Nesse cartaz que os senhores viram, não aparecia a faixa etária ou qual era a idade limite ou a faixa etária adequada para participar desse evento que fala sobre crianças. Olha o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. A maternidade e a infância têm direito à ajuda e assistência especiais. Todas as crianças gozam da mesma proteção social. Olha o que diz mais. A lei pode submeter espetáculos públicos à censura prévia com o objetivo de regular o acesso para a proteção moral da infância e da adolescência. Então, não tem problema nenhum se a pessoa quer levar a sua, quer viver a sua vida de forma imoral ou como ela quiser viver, se ela considera que nem existe moral, isso é um problema dela. Mas a lei diz que a criança tem direito à proteção moral. A lei também diz, no artigo, a gente também vê no artigo 74 que o poder público, através dos órgãos competentes, regulará as diversões, espetáculos públicos para que a criança esteja protegida do conteúdo desses eventos. Pode passar mais um. E o artigo 70 é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça à violação dos direitos da criança e do adolescente. Então, parabéns ao prefeito. E diante de todos esses fatos, nós estamos trazendo para casa um projeto de lei que já conta com o apoio de 10 deputados. Então, gostaria de agradecer alguns deles, o deputado Alba, nosso secretário, está aqui do lado, o coronel Mocelin, o deputado Sargento Lima, o deputado Gessé, os deputados do bloco PSL e PL já manifestaram apoio, não tive tempo de falar com todos os outros, mas um projeto que já nasce robusto com o apoio de quase 20% dos senhores deputados. Então, agradeço com muito carinho por esse apoio. O projeto vai ser apelidado Infância Protegida e é muito parecido com outro projeto nosso aqui da casa que já deveria ter sido aprovado, quem sabe evitasse casos como esse, que é o projeto Infância Sem Pornografia. Mas esse daqui, o projeto Infância Protegida, tem seis artigos e, muito simplificadamente, o primeiro, proíbe a utilização de verba pública em eventos que promovam de forma direta ou indireta a sexualização de crianças e adolescentes. E aqui é importante fazer um adendo. Qual a diferença entre sexualização e sexualidade? As crianças têm direito à informação sobre educação sexual na idade correta ou da maneira correta. com certeza. Sexualidade é algo inato do ser humano. São as nossas preferências, a nossa forma de manifestar sexualidade e, mesmo assim, no caso da criança, não se espera que ela manifeste sexualidade ou que ela pratique nenhum tipo de sexo na infância. Eu acredito que todos estamos de acordo com isso. A sexualização já é um projeto, um processo, um fenômeno político aplicado, engendrado contra o que é natural na criança. Então, esse primeiro artigo proíbe a utilização de verbas públicas para que esses eventos não voltem a se repetir. Os outros artigos seguem especificando o que seriam materiais pornográficos, obscenos, e o artigo 6º, o penúltimo, estabelece uma multa para o descumprimento dessa lei que gira em torno de 20 mil reais até 500 mil reais, dependendo do tamanho do evento. Por que isso é importante? Porque episódios como esse já aconteceram, não é a primeira vez em Itajaí e está na hora de nós regularmos. Eu vou mostrar rapidamente para os senhores três eventos semelhantes que já aconteceram. Foi o espetáculo do Coer Museu, os senhores lembram disso, foi em 2017, tinha cenas de zoofilia, além de vilipêndio oculto. Nós temos também o episódio da besta de 2017, onde uma criança tocou o corpo de um homem nu em uma exposição artística. E para finalizar, mais 30 segundos, senhor presidente. Mais um minuto. Obrigada. Nós temos também o chá de bebê, esse evento que aconteceu em 2021 e que também tinha um cunho apoiado, elaborado pela militância gayzista. Então, nós queremos deixar bem claro aqui que não tem absolutamente nada a ver contra a opção sexual de nenhum adulto. Se você quiser ser homossexual, se você quiser levar a sua vida da forma que você desejar, isso não é da conta do parlamento, mas é a obrigação, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, de todos os adultos prezar pela moral, pela proteção moral da infância e da adolescência. Então, eu peço aos senhores deputados que olhem com carinho esse nosso projeto de lei, Infância Protegida, inspirado em outros projetos que já foram aprovados em outros municípios, inclusive municípios catarinenses. E esse projeto de lei pode ser copiado pelos deputados e vereadores que estiverem nos ouvindo. Com toda certeza vai ser uma honra para a gente. Já foi, inclusive, copiado em Itajaí e em Balneário Camboriú. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, deputada Campagnolo. Entraremos agora no horário destinado aos partidos políticos. Hoje o primeiro partido, o primeiro horário do bloco PDT, PSDB e Republicanos por sete minutos. doutor Vicente Carropresso. Deputado doutor Vicente Carropresso. Senhoras e senhores deputados, mais uma vez, venha à tribuna. Essa situação toda da Covid-19 fez com que nos debruçássemos inúmeras autoridades sanitárias, prefeituras, secretários de saúde, enfim, sobre priorização de pessoas para tomarem vacina. E uma que foi extremamente debatida aqui, eu tenho que fazer justiça, Kennedy, a Luciane Carminati. E a conversa nossa, já meses atrás, a respeito da liberação das escolas para funcionar, mas a ressalva dos educadores é como é que nós vamos educar com segurança e justamente nessa porção onde que tem mais jovens, então, que ficaram para trás e que até agora não receberam vacina. então nós temos que sim aplicar vacina nos educadores e a partir do dia 31 de maio isso vai acontecer com priorização dos mais antigos e com priorização em cima da educação especial, que é onde tem uma clientela altamente vulnerável, que não sabe usar máscara, que enfim, que precisa de alguém estar olhando e por isso mesmo precisa ter uma prioridade na vacinação. Então, isso foi uma luta que vários grupos no Estado nos solicitaram, várias entidades, nós fizemos a nossa comissão de proteção dos direitos da pessoa com deficiência, se reuniu numa reunião memorável virtual e ouviu as entidades, a FEAPAZ, a ASCA, enfim, várias entidades aí que pediram uma priorização em cima de uma portaria ministerial que não ficou muito clara em relação às pessoas com deficiência. Então, aqui eu agradeço a interferência tanto da secretária que saiu, a deputada Carmen Zanotto, quanto, principalmente agora, o secretário André Mota Ribeiro, que fez valer o nosso apelo quando nós fomos lá com a dona Alice Kirten, ela foi a mensageira desse grupo todo para solicitar esse tratamento especial. São 5 mil profissionais que trabalham entre APAZ e AMAS, aí são 195 dessas entidades das APAZ espalhadas no Estado e, ao todo, são 176 mil profissionais de educação no Estado. Então, acho que é uma vitória que o Estado, de uma maneira organizada, pensada, ponderada, mas energicamente tomada no tempo certo para que a gente possa realmente espalhar proteção e fazer educação com qualidade e segurança. Obrigado. Obrigado, deputado Vicente Carropreso. Bloco PP-PSB por 7 minutos e 30 segundos. O deputado Silvio, por 7 minutos e 30 minutos. Deputado. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, o assunto que me traz a esta tribuna no dia de hoje trata-se da nossa infraestrutura no Estado de Santa Catarina, mais especificamente as nossas rodovias estaduais. e quero nesta oportunidade relatar a conversa que tivemos ontem, ou seja, a audiência que tivemos ontem com o secretário tenente-coronel Tiago Augusto Vieira, principalmente na região do Planalto Norte e também no Vale do Itapocu. Nós temos várias rodovias com sérios problemas e ao mesmo tempo há uma disposição de recursos, no entanto, não haviam projetos. Inicio falando da nossa rodovia que faz a ligação de Canoinhas, Major Vieira, Papanduva. a SC-477 que era no passado uma rodovia federal. Já existe a rodovia que dá sequência e que já foi concluída no governo anterior de Papanduva passando por Itaiópolis, Rio Negrinho e fazendo a ligação com o doutor Pedrinho, Benedito Novo Timbó até a BR-470. Mas o trecho Canoinhas, Major Vieira, Papanduva é uma rodovia que está destruída. E ontem nós tivemos a boa notícia de que o projeto está sendo construído e até o final do ano deve estar finalizado o projeto para daí sim fazer a licitação e em breve começar a execução das obras. É bem verdade que este, que esta rodovia não é de hoje, já vem de muitos governos que na verdade não se tinha dado atenção especial quanto merecia. Ora por falta de projeto, ora por falta de recursos, mas finalmente mesmo que ainda a médio prazo nós temos uma boa expectativa e ao mesmo tempo já na próxima semana vai ter uma audiência com uma empresa que está se instalando às margens da SC477 no município de Papanduva, um investimento de 25 milhões e mais de 100 empregos diretos que serão gerados por esta empresa. Dando sequência, também falamos sobre a rodovia que dá acesso ao município de Itaiópolis, a SC114, que também essa já está numa fase mais adiantada e que bem provavelmente na próxima semana o governo já deve lançar a ordem de serviço. É importante ressaltar que às margens dessa rodovia também vai se instalar uma empresa de grande porte com altos investimentos e que também vai gerar emprego no Planalto Norte Catarinense. Falamos também da nossa rodovia, deputado Kennedy, que é uma batalha de V. Exª também, da 418, que faz a ligação de Piraberaba, no município de Joinville, a São Bento do Sul. Essa ainda vai levar mais tempo, por quê? Porque está se construindo a elaboração do processo para depois fazer a licitação da contratação do projeto. É uma rodovia que depende muito de interseções, de faixas adicionais. Temos o envolvimento da Sera da Dona Francisca, mas que não é exclusivo o problema da Sera, e sim todo o trajeto com interseção no município de Campo Alegre, de São Bento, fazendo a ligação com a BR-280, ainda no município de São Bento do Sul, mais precisamente no bairro Lençol. Então, pelo menos, está se dando início ao processo de contratação do projeto. E o projeto de engenharia é um processo longo, porque são mais de 50 quilômetros, e de uma rodovia muito complexa, até pelo alto fluxo de veículos e de caminhões, os grãos produzidos tanto no sudoeste do Paraná como no oeste, e de Santa Catarina do extremo oeste, passando, então, pela BR-116, pela BR-280, depois acessando a S-C-418, que vem aos portos de Itapuá, de São Francisco do Sul, de Navegantes, de Itajaí, é necessário se fazer um projeto com consistência, com uma engenharia que, de fato, permita a recuperação, e além da recuperação, o aumento da capacidade de absorção do excesso que hoje existe, que são mais de 15 mil veículos dia. E ainda falamos, e que já está na fase da licença ambiental, que é o acesso em São Bento do Sul da rodovia S-C-418, com a Avenida dos Imigrantes, que dá acesso à cidade de São Bento do Sul. Falamos também da S-C-414, que faz a ligação de Luiz Alves à Massaranduba. Uma reivindicação antiga e que tem muitos empreendedores que estão trabalhando para construírem empresas que vão gerar renda, que vão gerar emprego, que vão arrecadar mais impostos, mas é preciso essa pavimentação. Esse projeto, segundo o secretário Tiago, está em fase de adequação, porque era um projeto muito antigo e, para finalizar, para depois contratar a execução da obra, é preciso fazer adequação. Então, quero aqui registrar o nosso agradecimento, o nosso reconhecimento ao secretário Tiago e também ao governo do Estado por estar tomando essas decisões de investimentos em nosso sistema aviário catarinense. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Silvio. Bloco PSD-PSC. Kennedy Nunes. Por nove minutos, deputado. Eu quero cumprimentar a todos os deputados que estão aqui, tanto os que estão presentes como também os que estão de via por web, fazer um registro especial a uma cidadã que está aqui dentro do plenário, da cidadã Catarina, que é a filha, a linda, a cabeluda filha da deputada Ana, a Catarina Campagnolo, que está aqui. Ela traz para este plenário duas responsabilidades. A responsabilidade de que muitas coisas que a gente faz aqui diz respeito, sim, ao futuro e também à possibilidade. Eu fico imaginando, Ana, quando ela for já adulta, quando ela ver essas imagens, que coisa empolgante é. Eu que tenho já meus filhos grandes, a gente, queira ou não queira, um dia vai chegar e eu fico aqui, faço um registro muito especial, a vinda da Catarina aqui, ela traz muita esperança. Eu hoje vi uma notícia, deputado Gessé, eu fiquei contente porque todos os dias quando eu venho de Joinville para Florianópolis, eu passo o deputado Silvio ali na frente de Balneário Camboriú, ali na antiga Santur, e tem ali aquele belíssimo equipamento para eventos na margem da BR-101 em Balneário Camboriú. E hoje, quando eu estava vendo a imprensa, a imprensa dizendo que foi aberto a carta do vencedor e que agora, nos próximos dias, vão ter, aí vão saber quem é que vai tocar aquele equipamento público ali. Eu fiquei contente porque o ministro do turismo veio na semana passada, andou por lá com vários agendamentos e a gente quer ver aquilo ali. Daí eu disse, nossa, que legal, porque a outra, deputada Ada, a outra, a outra licitação deu sem interesse, né, deu deserta. e agora apareceu uma. Aí eu dei na besteira de dizer, poxa vida, que bom que apareceu a empresa que vai tocar aquele negócio. Rapaz! Deputado Sérgio, deputado Mota, quando eu fiz essa afirmação, caí igual uma bomba no nome dos camaradas ligados à empresa que ganhou a licitação. Rapaz! Tem irmão de senador, tem vereadores que foram caçados por fraude, e tem até assessor aqui parlamentar da casa. Olha, um negócio para o mínimo o Ministério Público olhar. é claro que não estou condenando ninguém, mas num governo que roubam 33 milhões de reais e ninguém acha o culpado, uma empresa que tem irmão de senador, que tem vereadores que foram caçados por corrupção, e que tem assessor parlamentar de ex-líder do governo, Ministério Público. é claro que não vou pedir para o Moisés, se for pedir para o governador Moisés, ele vai dizer igual Lula, estou sabendo de nada. Não vou pedir para o Moisés, se o Moisés não sabe quem é que roubou os 33 milhões e ainda parte dos deputados aqui deram a certidão de santidade dele, eu acho que no mínimo tem que ser investigado, no mínimo tem que ser investigado. a primeira deputada do Gessé da deserta e a segunda só parece um com esse elenco de entrelaçamento político-administrativo de gente ligadas a partidos e deputados que apoiam o governo. se fosse no tiktok ia dar um mas está aqui ministério público investigue eu não vou ler aqui o nome dos caras não vou dar ibope para eles mas está aqui foi um negócio para mim deputado Alba foi uma surpresa porque eu estava contente quem é cristão aqui? deputado Silvio cristão o senhor é cristão? sim? esposo Sérgio cristão Gessé cristão Bruno cristão pastor mioto cristão deputado Ada cristão presidente cristão Berlana é cristão? acho que todos somos cristãos independente do credo o Alba também é cristão eu também sou cristão põe na tela olha a charge do jornal Folha de São Paulo de ontem o que é que você faria vendo é claro que não é imagem porque meu Deus o meu Jesus não é tão feio como esse dali meu Jesus está vivo mas a referência da figura é referência do Cristo Cristo dos católicos eu vou ler caricatura de Jesus na Folha de São Paulo de ontem ilustrando o texto de Gregório Dudiver fumando maconha com uma camiseta de Marx e um saiote rosa gay agressão aos cristãos que nada para a imprensa em geral isso chama-se liberdade de expressão Folha de São Paulo declara guerra aos cristãos e ainda tem cristão que apoia a esquerda acorda diz a postagem deputada Ada de Luca o que a senhora acha disso deputada Ada de Luca e colocar a imagem do que representa a sua fé numa condição como essa eu posso achar errado claro só acho errado agora não concordo com nada que está dito ali em cima também quem apoia a esquerda porque não sei o que entendeu acho assim também tirando tirando o que diz ali a figura horrível porque na verdade o que fazem isso daí é uma afronta ao cristianismo exato que não tem nada a ver uma coisa com a outra exatamente o que que tem a ver quem fuma maconha com o cristianismo nada o que tem a ver colocar a imagem dos cristãos naquela condição levando e é o seguinte isto é uma charge da folha de São Paulo isto não é uma montagem de alguém que defende a direita ou que defende a esquerda não isso não é um um flyerzinho isso é algo relacionado especificamente a folha de São Paulo e eu falo isso como jornalista que sou e sei muito bem de como é feita essas questões então aqui o meu repúdio a folha de São Paulo por ter feito chacota em cima da figura que representa os cristãos muito obrigado obrigado deputado Kennedy Nunes bloco PT Partido dos Trabalhadores por seis minutos alguém fará o uso da palavra bloco MDB Partido Novo Ada de Luca por 15 minutos deputado Ada Boa tarde a todos boa tarde presidente senhoras e senhores deputados cidadão catarinense que nos assiste pelos canais digitais da Alesc Assembleia Legislativa primeiramente não poderia de ser diferente quero prestar minha homenagem ao nosso companheiro e meu amigo particular Cacildo Moldani governador senador deputado estadual federal e se orgulhava de dizer que tinha sido vereador que aliás deve ser um orgulho de todos os vereadores porque o vereador é o baluarte é o alicerce de qualquer deputado de qualquer governo ele foi o vereador sempre mais votado e modelo e dizia sempre com muito orgulho que fazia campanha a cavalo fazia aquela campanha também que eu gosto que é olho no olho Cacildo fez política não só com o corpo ele fez com a alma e doutor Ulisses costumava dizer quando ele fala ele toca o coração das pessoas e era verdade escreveu seu nome na história certo seu legado será lembrado para sempre mas há duas semanas logo pela manhã estava eu no meu gabinete quando recebi a informação da tragédia do município de Saudades até agora sinto um misto de tristeza de revolta e até de raiva é fundamental transformarmos a nossa indignação deputado Kennedy em reação não adianta se indignar e não fazer nada nós deputados temos ferramentas para fazer políticas públicas em defesa do nosso povo em defesa da nossa gente enquanto for preciso vou falar desse tema talvez muitos digam de novo mas não me interessa precisamos já agir e agir em várias frentes apresentei requerimento para debater o assunto na comissão de segurança pública da Assembleia Legislativa comissão do qual faço parte queremos saber da segurança nas escolas de segurança de Santa Catarina controle de acerto projeto de inclusão protocolos para os casos de bullying que é muito importante convidamos várias autoridades responsáveis pelas pastas além disso semana passada foram aprovados o pedido de informação sobre o projeto da ronda escolar da polícia militar outra proposta que nós fizemos já foi atendida nós fizemos uma indicação para o atendimento multidisciplinar de saúde que de saúde fosse feito das vítimas não só os familiares mas os que precisam de acolhimento nesse triste e lamentável episódio companheiros amigos colegas é impossível pensar em segurança pública somente pelo viés da repressão saibam que nós não temos pena de morte por isso quem comete o crime vai voltar para a sociedade mas hoje ou amanhã como eu sempre disse precisamos é preciso voltar ele tem que voltar melhor é preciso dar da trabalho da profissão mas antes de mais nada nós precisamos evitar que os crimes como os de saudade repitam e voltem a acontecer ele não teve coragem de atacar pessoas atacou anjos atacou duas professoras porque elas estavam a mão mas ele não teve coragem de atacar mais adultos atacou os anjos ele queria comprar uma arma não conseguiu armado com faca escolheu alvo algo os alvos que não iriam reagir foi covarde foi frio foi cruel prestem atenção esse homem também precisa de tratamento os reflexos só apareceram agora não eu acho que ele já era doente há muito tempo esse é um problema que precisamos enfrentar não podemos fugir a existência também do combate ao bullying nas escolas de Santa Catarina também tem que ser levado mais a sério é uma lei de 2009 por isso nós queremos fazer esse assunto para o debate queremos saber como ocorre a aplicação do programa de combate ao bullying nas escolas do Estado nós precisamos de políticas públicas que insiram os jovens na sociedade quando a gente participa de alguma coisa a gente cria laços isso se chama pertencimento pertencimento daquela causa essa é a questão do bullying precisamos melhorar a maneira de identificar o combate a esse problema enfim transformar indignação em ação companheiras e colegas e companheiros no dia 30 de setembro do ano passado eu falei nessa tribuna sobre os efeitos da pandemia na saúde mental isso é sério é seríssimo naquela oportunidade apresentei uma indignação propondo ação de atendimento ao psicológico e psiquiatra das pessoas afetadas pela pandemia precisamos pensar na saúde mental do catarinense até tudo isso que eu já falei estamos trabalhando em um projeto de lei para reforçar a segurança nas escolas quando estiver mais amadurecido eu trago aqui para o plenário inclusive essa audiência na comissão de segurança pública será fundamental para o debate dessa proposta o portal transparência nas escolas públicas de santa catarina e inclusive quero pedir para passar um vídeo uma reportagem rápida que saiu no jornal da band de ontem que eu acho essencial a transparência não só nas escolas em tudo quanto é lugar por favor o vídeo um projeto de lei aprovado na assembleia legislativa quer aumentar a transparência na gestão das escolas públicas catarinenses o projeto pretende tornar mais acessíveis as informações sobre as unidades escolares no estado possibilitando acompanhar informações sobre o dinheiro que a escola recebe onde é investido e as obras realizadas o texto é da deputada estadual Ada De Luca do MDB para os responsáveis o portal da transparência é fundamental o mais importante é ter segurança sobre a escola onde os filhos estudam é difícil de trabalhar quando a gente não sabe direito se o filho está bem quanto mais informação a gente tiver é melhor isso com certeza quanto mais informações tivermos referente ao que é público melhor para nós esta lei transparência nas escolas é muito importante bom o pai a mãe o avô a avó o padrinho a madrinha o tio a tia seja ela quem for o responsável pela criança ou pelo adolescente ela quer segurança como todos nós queríamos e queremos para nossos filhos como é que uma mãe vai trabalhar sem segurança tendo medo muitas perguntas me ligaram muitas pessoas me ligaram me procuraram fazendo essa pergunta eu estou respondendo com as ferramentas permitidas para uma deputada estadual lei da transparência nas escolas já aprovada atendimento psicológico para as vítimas de saudade já iniciado audiência na comissão de segurança pública pedido de informação sobre policiamento pedido de informação sobre o programa contra bullying nas escolas projeto de lei com a proposta de reformar a segurança de acesso às escolas entre outras ações que são sugeridas e vão sugerir nós os 40 deputados precisamos nos unir para criar para citar também para isso eu quero citar o nome da deputada Dirce aliás eu estou rápida porque eu tenho que dividir o tempo com o deputado Cobalchini o projeto dela para aumentar a vigilância humana nas escolas será está tramitando nessa casa já foi colocada em prática pelo governo e vai continuar em tramitação até virar lei e vai ser uma política de estado não uma política do governo eu quero até propor que a Assembleia crie uma força tarefa em relação a esse assunto essa tragédia não pode ficar impune a morte da professora Kelly 30 anos da agenda educacional Mirla de 20 anos das crianças Sara um ano e sete meses da Anabella um ano e oito meses de Murilo de um ano e nove meses esse sofrimento deles e das famílias não pode ficar impune e não podem nós ter não podemos ter uma reação só de falação nós temos reação de concreto mostrar resultado outras tragédias podem ser evitadas esse é o nosso propósito aqui nessa casa quero encerrar dizendo o seguinte não é preciso ser grande herói para ter superpoderes basta olhar ao redor abrir o coração deixar a força do amor agir diante das trevas da violência só o amor pode construir gente muito obrigada e vamos à luta obrigado deputada deputado Valdir Cobalchini por seis minutos e dez segundos deputado muito obrigado deputado Berlanda e quero deputada deputada Ada e demais deputados deputados colegas ontem tivemos um dia muito triste pelo passamento do nosso ex-governador Cassildo Maldaner deputado Mota deputado Kennedy Cassildo que foi vereador no município no município de Modelo a época comerciante no interior de Modelo e mais tarde elegeu-se duas vezes deputado estadual pelo MDB tendo sido líder da bancada por dois períodos e foi eleito posteriormente deputado federal já se destacou como deputado estadual momentos difíceis aqueles e vivíamos sobre o bipartidarismo era sucedâneos da da arena o PDS e o MDB e que exigiam posturas firmes no combate inclusive a ditadura militar mas nem por isso o sempre senador ex-governador nem por isso perdeu a condição em nenhum momento de diálogo com todos os parlamentares inclusive aqueles adversários muitas vezes adversários ferrenhos e o Cacildo sempre se manteve com muito respeito em relação aos principais adversários na Câmara dos deputados quando chegou em 83 como um dos mais votados em Santa Catarina foi guindado a postos importantes na estrutura da Câmara e também do partido em nível nacional quando foi convocado pelo presidente nacional do PMDB Ulisse Guimarães para integrar a executiva do partido enfim logo em seguida nas eleições de 86 acabou se tornando o candado a vice governador na chapa na chapa encabeçada por Pedro Ivo Campos que foi eleita é obtendo uma votação muito expressiva com o falecimento de Pedro Ivo assumiu o governo de Santa Catarina e já como vice governador foi um vice governador itinerante que visitava todo o interior do nosso estado as sedes das estruturas de governo em cada região no sentido de ouvir tanto das prefeituras quanto dos servidores públicos as demandas de cada uma das regiões e no governo buscando fazer essa interface da sociedade com o governo teve muitas características marcantes não apenas na condição de governador como depois senador em duas oportunidades que sempre se manteve como uma pessoa simples humilde atenciosa que ouvia muito que dava atenção especialmente as pessoas mais simples e que honrou cada uma das funções que ocupou eu tive o privilégio de conviver com ele mais de 30 anos seja com vínculo direto ou como seu discípulo que fui e que sou em nenhum momento ele desonrou seja a sua família seja o nosso partido seja a sociedade catarinense político com P maiúsculo deputado berlanda deputado alba sua partida é entristeceu sim santa catarina foram só para concluir presidente foram muitas manifestações que recebi deputado cuboquine deputado alba está concedendo dois minutos para finalizar agradeço agradeço imensamente dada a importância do tema havia preparado inclusive por escrito para não havíamos conversado com a deputada Ada imaginei que pudesse usar todo o espaço do partido para esta homenagem esta referência a ao Cacil do Maldaner que por 52 anos e ininterruptos obteve mandatos populares desde vereador deputado estadual deputado federal senador por duas vezes e governador vice-governador e governador deste estado dizia de que em todos esses anos 52 anos de vida pública não deixou nenhum senão nenhuma dúvida com sua autenticidade com sua forma de encarar a vida pública sempre buscando servir no verdadeiro sentido não se servir mas servir ao cidadão e deixou um legado muito importante não apenas para nós que somos seus amigos ou que somos companheiros de partido mas para todo o nosso estado deixa um exemplo a ser seguido por todos nós nos deixa uma inspiração e eu tenho certeza de que continua nos iluminando para que possamos dar sequência aos passos que por ele foram dados ao longo desses mais de 50 anos de vida pública presidente muito obrigado obrigado deputado Cobalchini bloco PSL PL Ricardo Alva por 13 minutos deputado deputado Ricardo deputado Alva aqui eu eu posso fazer um registro rapidinho aqui queria agradecer e registrar a presença da doutora Tami Fortunato advogada militante no combate à violência contra as mulheres e queria agradecer a presença dela que veio aqui nos fazer uma visita obrigada deputado deputado Cobalchini eu o senhor conviveu com ele por mais de 30 anos com 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 ex-governador ex-deputado Cassio do Maldaner eu o conheci recentemente quando antes de nascer ele já era político e ontem o que eu vi aqui eu gostaria de deixar registrado como um contraponto a vossa excelência que tem uma vasta experiência política e eu que estou começando a minha vida política agora o que eu vi ontem eu vi até os adversários políticos do senhor Cassio do Maldaner reverenciando ele e isso vai ficar marcado na minha memória pesquisei a história dele que foi vereador deputado estadual deputado federal vice-governador governador e não encontrei nada que maculasse a sua biografia política então como um novato na política fazendo esse contraponto de experiências eu gostaria de deixar registrado aqui também a referência do senhor Cassio do Maldaner para o estado de Santa Catarina os meus sentimentos à família a todos os amigos e o profundo legado que ele deixa que é motivacional para todos nós para quem tem uma vasta experiência como vossa excelência ou para quem recém começou a vida política como no meu caso senhores deputados recebi chegou até esta casa o parecer da procuradoria parecer da procuradoria geral do estado é importante ler isso daqui em plenário deputado Ismael nós que somos do vale do Itajé em cumprimento está aqui por meio da qual a procuradoria geral do estado conclui pela ausência de inconstitucionalidade e ilegalidade no projeto 064 barra 2021 projeto que faz a autorização de aporte de recursos estaduais na duplicação da 470 na duplicação da 280 na 163 lá no oeste a procuradoria geral do estado se manifestou através de 4 procuradores do estado e está aqui ante o exposto não se verifica vício de ilegalidade ou de inconstitucionalidade no projeto de lei 064 barra 2021 por quanto por quanto não se cogita de aumento de despesa pública no plano plurianual foi o que nós falamos naquele dia uma autorização legislativa orçamentária não implica aumento de despesa autoriza se quiser o governo do estado que já sinalizou que quer a fazer aportes de recurso para acelerar a obra da 280 para acelerar a duplicação da 470 e para concluir a 163 três importantes rodovias federais em Santa Catarina por onde transitam os catarinenses então está superada a questão de ilegalidade ou de inconstitucionalidade é ponto pacífico que os deputados estaduais podem sim fazer emendas no orçamento do estado este sim de iniciativa privativa do governador do estado quanto ao mérito da questão senhores deputados quanto ao mérito a sociedade discutindo o tema e eu vejo um amplo apoio da sociedade mas eu vejo sabe o que eu vejo deputado Kennedy nós deputados estaduais 40 deputados estaduais aqui em sua maioria favoráveis 38 foram favoráveis para colocar recursos na 470 para duplicar logo quanto antes para a gente não ver 100 mortes por ano na 470 nós deputados estaduais batalhando pela duplicação de uma rodovia federal e a nossa bancada federal assim a nossa bancada federal assim de braços cruzados enquanto o governo federal cortou diminuiu o orçamento da 470 todo mundo aqui ó pianinho calado não vi um dos 16 deputados federais bater de frente contra o governo federal nessa redução orçamentária da 470 pelo amor de Deus estão fazendo o que lá enquanto nós deputados ismael aqui na assembleia lutamos por essa importante rodovia catarinense por onde transitam os catarinenses por onde morrem os catarinenses a nossa bancada federal pianinho não falou nada do corte orçamentário cortaram praticamente todo orçamento destinado a 470 e eu não vi um deputado federal de santa catarina temos 16 16 falarem alguma coisa ao contrário no mesmo dia em que houve o corte orçamentário vi deputado federal de santa catarina defendendo a liberação da madeira prendida lá não sei aonde no norte pelo amor de Deus vamos olhar para o nosso estado vidas estão sendo perdidas ali na 470 tem 4 lotes para concluir e o cidadão catarinense não quer saber de onde é que vem o dinheiro não interessa quem está morrendo lá não interessa se o dinheiro é federal se é estadual se é municipal ele quer ver a obra concluída e nós aqui deputados estamos batalhando por isso e a bancada federal está lá tímida tímida eu quero que esse meu pronunciamento chegue a cada um dos 16 deputados federais para que eles tomem uma atitude de reaver o orçamento originário destinado a duplicação da 470 permite uma parte permita uma parte deputado Ismael deputado Alba muito bem colocada a sua argumentação e até porque eu e vossa excelência fomos muito questionados essa semana nos meios de comunicação de Brumenau em relação a liberação desse recurso do governo estadual para as rodovias federais mas o fizemos e eu dizia com muita tranquilidade e serenidade porque há efetivamente um planejamento de recursos para investimento das SC e a boa notícia que eu quero aqui para referendar o seu discurso é de que o governador sinalizou a retomada das obras da 108 que é fundamental para nós no Vale do Itajaí ligando para o Menal ao norte do estado nos próximos dias e esse é um compromisso nosso aqui assim como deveria ser dos deputados federais em relação ao governo federal mas é um compromisso nosso aqui da bancada do Vale na cobrança efetivamente das obras da rodovia SC-108 obrigado obrigado pela parte deputado vossa excelência que é um batalhador também pela região e é importante a fala de vossa excelência para esclarecer para a população que nenhum real sequer está sendo retirado do orçamento destinado às rodovias estaduais para ser colocado na 470 nenhum real sequer não foi mexido não foi mexido no orçamento destinado às rodovias estaduais esses 200 milhões para 470 vem do superávit do estado esses 100 milhões para 163 vem do superávit do estado os 50 milhões para 280 na região de Jaraguá do Sul deputado Vicente Caropreso vem do superávit do estado e repito o cidadão catarinense não quer saber de onde é que vem o dinheiro sabe por quê porque no fundo vem da sua própria carga tributária ele quer ver a obra feita ele quer ver a sua família trafegando com segurança a produção escoando com tranquilidade até os grandes centros até a 101 são importantes rodovias catarinenses e o que me chama atenção deputados é nós batalhando aqui para as rodovias federais serem duplicadas o quanto antes que é do interesse do catarinense e a nossa bancada federal lá ó pianinho sem falar nada no mesmo dia liberando madeira prendida no norte do estado faça-me o favor o que que interessa para a gente isso daí o que que interessa para a gente vamos batalhar por santa catarina vamos acordar e vamos batalhar por santa catarina vamos retomar bancada federal catarinense o orçamento originário destinado para 470 vamos batalhar por isso daí ao invés de ficar liberando madeira prendida de famílias que tem negócios em outros estados pessoal vamos olhar por santa catarina obrigado senhor presidente obrigado obrigado deputado Alba partido dos trabalhadores por seis minutos deputado Fabiano da Luz seis minutos deputado senhor presidente Nilson Perlanda deputado Mauro de Nadal a todos os deputados deputadas a quem nos acompanha nós temos uma história de luta de guerra de vivência de vitórias no oeste catarinense que nós começamos lá em 1400 pertencendo a Espanha com o tratado de Tordesilha viramos portugueses depois lá em 1964 1864 veio a guerra do Paraguai lá estava o povo do oeste peleando para manter o território brasileiro em 890 na questão de Palmas queriam que nós pertencêssemos a Argentina mais uma vez o oeste brigando com o governo brasileiro para mantermos como território brasileiro depois em 1912 veio a guerra do contestado e aí os americanos construindo as ferrovias expulsando e matando os caboclos levando as nossas riquezas e o povo lutando para sobreviver e manter o território em 1925 nós tivemos que enfrentar a história da coluna Prestes que por onde passou no oeste catarinense foi arrecadando o que tinha de gado de ovelha de frango de plantações das famílias que por ali moravam levando alguns alguns homens para lutar junto levando mulheres para fazer comida e o povo teve que além de enfrentar e resistir a coluna Prestes depois vieram os federalistas caçando a coluna Prestes e aquilo que a coluna Prestes não levou os federalistas acabaram deixaram o povo na míngua E aí em 57 ainda tivemos a história da revolta dos poceiros que queriam que nós pertencêssemos ao Paraná E aí nós tivemos que manter o território como de Santa Catarina Ou seja nessa luta de pertencer a Espanha Portugal Paraguai e Argentina de pertencer ao Paraná de enfrentar a guerra do contestado e tudo o nosso povo só queria uma coisa sobreviver E além de sobreviver o povo passou a lutar se uniu construiu criou ousou e tornou o Oeste de Santa Catarina uma das regiões mais produtivas do Estado catarinense e servindo inúmeras vezes de exemplo para o Brasil E agora nós estamos mais uma vez numa situação delicada porque estamos enfrentando uma terceira estiagem prolongada e que os níveis de água estão nos mais baixos e a dificuldade de abastecer perímetros urbanos a população abastecer animais a dificuldade na produção que acaba encarecendo o custo de produção dos animais também e que reflete querendo ou não na economia mas na sobrevivência de animais e de pessoas nas cidades isso nos torna cada vez mais unidos na defesa daquilo que nós do Oeste precisamos necessitamos e queremos ver resolvido e ontem foi uma demonstração quando estivemos com a bancada do Oeste juntamente com alguns prefeitos com representantes de entidades junto ao governo do Estado num diálogo com o governador com o secretário de agricultura Altair Silva com o secretário da fazenda Paulo Eli o secretário do desenvolvimento econômico Luciano Buligon o secretário da Casa Civil Heron Giordani com a presidente da Casa discutindo as ações efetivas que precisam ser feitas para amenizar os efeitos da estiagem além dos anúncios feitos pelo secretário da agricultura nos confortou o anúncio do governador em liberar mais 100 milhões para atender a esse combate à estiagem mas também nos deu esperança a ideia apresentada pelo deputado Mauro de Nadal na oportunidade de nós criarmos junto com o governo um comitê que possa a médio e longo prazo estudar estes efeitos da estiagem e as ações para prevenir com que as pessoas e o S como um todo seja tão prejudicado nos próximos anos e não temos que nós discutir sempre a cada ano cada estiagem os mesmos assuntos e as mesmas necessidades isso mostra que nós estamos amadurecendo mostra que nós estamos nos organizando mostra que nós estamos cada vez mais unidos e que o resultado dessa união trará grandes frutos e resultados para todo o oeste de Santa Catarina que é o que nós tanto precisamos necessitamos e é o que o povo espera de nós um abraço obrigado presidente pela honra presidente pela honra deputado João Alvim só para registrar a presença aqui do Gervásio Maciel nosso prefeito de Tuporanga e também da pessoal de Uruçanga ali o Tiago Rangel e o Felipe Catânio que estão aqui na Assembleia nos prestigiando sejam todos bem vindos questão de ordem senhor presidente questão de ordem deputado Kennedy Nunes hoje são 16 horas nós vamos entrar no grande expediente eu pediria que fizesse verificação de quórum peço a assessoria que abra o painel para fazermos a verificação de quórum senhor presidente deputado Valnei Weber deputado Valnei presente ok deputado registrado sua presença deputado Neudi Sareta presente ok deputado Neudi Sareta deputado Sopel também está presente deputado Titão também presente senhor presidente registrado a presença vossa excelência deputado Titão presente deputado Mauro estava com meu meu fone desligado aqui ok já registramos sua presença deputado Sopel senhora O deputado Ivan Arca, O deputado Ivan Arca, presente. Questão de ordem, senhor presidente, pode registrar a presença da deputada Ana, por gentileza? Ana Campagnolo, presente. O deputado Ivan Arca, presente. Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Presidente, por favor, registra a minha presença, deputada Ada. Registrada a presença, temos quórum regimental. Ordem do dia. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o parecer contrário às seguintes matérias e que as mesmas terão seu encaminhamento conforme determina o regimento interno. Projeto de lei 24.9.2020. Autor, deputado, delegado Ulisses Gabriel, dispõe sobre a flexibilização da forma de pagamento da fiança concedida por juiz estadual ou autoridade policial do Estado de Santa Catarina. Projeto de lei 48.6.2021. Autoria do deputado Jair Mioto. Institui o serviço itinerante de coleta de sangue no Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Projeto de lei 193.3.2020. Autor, deputado, Nilson Berlanda, dispõe sobre a criação do programa de apoio ao transportador escolar no âmbito do Estado de Santa Catarina em decorrência da pandemia da Covid-19. Projeto de lei 307.6.2020. Autor, deputado, Felipe Estevam. Institui o programa geral de saúde mental das polícias do Estado de Santa Catarina. A indenização em decorrência de subsídio de policial e adota outras providências. Projeto de lei 362.2.2020. Autor, deputado, Gessé Lopes, dispõe sobre a proibição da vacinação compulsória contra a Covid-19 com vacina desprovida de comprovação científica reconhecida pelo Ministério da Saúde e certificada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária no Estado de Santa Catarina. Projeto de lei complementar 4.0.2020. Autor, deputado, Bruno Souza. Que cria sistema de financiamento de atividades de combate às situações de emergência e calamidade pública. Altera a lei 6.745. de 1985. Para criar rol de situações especiais conforme o artigo 24 e adota outras providências. Proposta de sustação de ato 2.8.2020. Autor, deputado, Gessé Lopes. Susta o decreto 525. de 23 de maio de 2020 do Poder Executivo Estadual. Dentro deste projeto foi apensado PSA 6.1.2020. PSA 5.0.2020. PSA 4.0.2020. Votação. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 17.0.2021. Autor, deputada Paulinha. Altera a lei 17.335. de 2017. Para incluir no calendário oficial do Estado de Santa Catarina o dia estadual pela vacinação e em defesa dos trabalhadores da saúde a ser comemorado anualmente no dia 18 de janeiro e adota outras providências com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Comissão de Saúde. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Voto contrário. Voto contrário. Deputado Bruno Souza. Deputado G.C. Lopes. Aprovado por maioria. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 172.9.2021. Autor, comissão de Constituição e Justiça. Altero o anexo único da lei 16.733 de 2015, que consolida as leis que dispõe sobre o reconhecimento da utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para alterar a denominação da Associação Corpo de Bombeiros Comunitários de Capinzal e Região, para a Associação de Bombeiros Comunitários de Capinzal ouro Exortea, com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 351. Autor, deputado Sargento Lima. Solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca do suporte prestado pelo Governo Federal ou Governo do Estado relacionado à questão do coronavírus. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 352. Autor, deputado João Amin. Solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca da existência de uma terceira onda narrada pela imprensa catarinense. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 353. Autor, deputado João Amin. Solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública acerca dos municípios contemplados com a entrega de novas viaturas da Polícia Militar. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 354. Autor, deputado João Amin. Solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca do aumento do número de beneficiados do auxílio emergencial. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 355. Autor, deputada Marlene Fengler. Solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca de crimes virtuais no estado de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 356. Autor, deputado João Amin. Solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca do procedimento licitatório de reforma da Escola de Educação Básica São José, município de São Joaquim. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 357. Autor, deputado João Amin. Solicitando ao secretário de Estado da Educação informações atualizadas acerca da construção do prédio da Escola Cacique Verapucu, localizada no município de Araquari. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 358. Autor, deputado João Amin. Solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca do início dos estudos para revisão salarial dos servidores do Poder Executivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 359. Autor, deputado Luciane Carminati. Solicitando ao secretário de Estado da Fazenda informações acerca das empresas notificadas em decorrência da Lei Estadual 17.898, de 27 de janeiro de 2020. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 360. Autor, deputado João Amin. Solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da possibilidade do Poder Executivo Estadual realizar financiamento para fins de construção de centro de convenções no município de Blumenau. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 361. Autor, deputado João Amin. Solicitando ao secretário de Estado da Administração Prisional e Sócio-Educativa informações acerca da abertura do Presídio de Segurança Máxima localizado no município de São Cristóvão do Sul. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 362. Autor, deputado João Amin. Solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca do estudo que embasaram a decisão de cessar a limitação para trânsito de carros na Ponta Ercílio Luz, município de Florianópolis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 363. Autor, deputado João Amin. Solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca das medidas que estão sendo tomadas pelo Poder Executivo para aumentar a segurança na rodovia SC 417. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 364. Autor, deputado João Amin. Solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca do processo de regularização da reforma da Escola de Educação Básica de Itagaribal, de município de Itapema. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação. Pedido de informação 365. Autor, deputado João Amin. Solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca dos motivos que ocasionaram a falta de curativo na forma de película no hospital infantil localizado no município de Florianópolis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 366. Autor, deputado João Amin. Solicitando ao secretário de Estado da Educação informações atualizadas acerca do procedimento licitatório para a construção do prédio da escola Nembué-Uiá, município de Brusque. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 367. Autor, deputado João Amin. Solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca do pagamento da emenda impositiva 922. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 368. Autor, deputado Bruno Souza. Solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca das portarias de abertura dos processos administrativos disciplinares resultantes da sindicância investigativa. SES 49615 de 2020. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 340. Autor, deputado Sargento Lima. Cumprimentando os bombeiros militares. Sargento Manuel Genésio da Silva. Soldados Marco Alves Rodrigues e Romulo Rodrigues Monzon. E o cabo Tiago Fernandes. Pelo salvamento de vítima de acidente de carro em condições adversas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 341. Autor, deputado Mocílio Sopelsa. Manifestando aos familiares do senhor Alfredo Felipe Dalu, sobrinho. Pesar pelo seu falecimento. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Deputado Mauro. Opa. Deputado Sopelsa. Presidente. Sim, deputado Sopelsa. Eu queria, dentro do meu tempo regimental, deputados, senhoras, deputadas. Eu queria fazer menção a essa moção que faço. Mas antes também queria pedir, venha a todos os deputados. Essa semana perdi, de segunda a terça-feira, perdi dois grandes amigos. Um, o meu companheiro partidário. Presidente do meu partido, meu senador, meu governador. Meu deputado federal. O nosso sempre senador Cacildo Maldanes. Eu conheci o Cacildo em 1982, quando ele foi candidato a deputado federal a primeira vez. E desde então, eu nunca vi o Cacildo mudar. Sempre foi essa pessoa simples, humilde, humilde, muito humilde e amiga de todos. Não importava o partido político. Então, eu quero deixar aqui os meus sentimentos. Eu não pude estar presente ontem. A cerimônia que a Assembleia fez foi muito linda. Eu não pude estar presente, mas quero deixar à família os meus sentimentos. E a moção que faço ao doutor Filipe Luz. O doutor Filipe Luz acompanhou sempre o senador Atílio Fontana, quando da fundação da Sadia em Concórdia, em Santa Catarina. Santa Catarina perde um grande líder do agronegócio. O doutor Filipe Luz foi uma pessoa importantíssima para a produção de aves e suínos em Santa Catarina. Vou me ater apenas a um dos status sanitários mais importantes que Santa Catarina tem e é o único estado, por enquanto, dentro do Brasil. O status de estado livre de febre aftosa sem vacina. Quando estivemos em Roma, eu e o Filipe, para contratar o doutor Caporale do Instituto Caporale, para nos ajudar a fazer o projeto, para colocar esse projeto junto ao IE e ser aprovado. Foi importantíssima a decisão do doutor Filipe Luz. O doutor Filipe Luz tinha uma admiração e fazia com amor, defendendo o agronegócio, mas especialmente a produção de aves, suínos e leite no nosso estado. Então, quero deixar também a família doutor Filipe Luz, doutor Antônio, seu filho, que é o mais conhecido meu, de que eles possam ter o conforto do nosso pai lá de cima e se orgulhar do pai que tiveram, que sem dúvida nenhuma, foi um grande homem para o desenvolvimento econômico do nosso estado e também do nosso país. Muito obrigado, senhores deputados e senhor presidente. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 342, autor deputado João Amin, cumprimentando o senhor Jaume Henrique Raque pela eleição para o cargo de presidente do Conselho Regional de Administração. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 343, autor deputado João Amin, cumprimentando a senhora Úrsula Maria Ludwig Moraes pela eleição para o cargo de diretora administrativa financeira do Conselho Regional de Administração. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 344, autor deputado José Milton Schaeffer, cumprimentando os soldados da Polícia Militar de Santa Catarina, Krivilan Tressoldi e Ivânio Líper Schoenck, pelo ato de bravura que salvou um homem que se afogava no rio Mampituba, município de Passo de Torres, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 345, autor deputado Paulinha, apelando aos presidentes da Câmara dos Deputados, Senado Federal e ao Ministro de Estado da Infraestrutura, pela manutenção e sinalização da BRSC 282, trecho que liga os municípios de Santa Mar da Imperatriz, arranjo queimado em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 346, autor deputado Paulinha, cumprimentando o presidente da Confederação Nacional de Transporte, pela inauguração da Unidade de Serviço Social do Transporte, e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, no município de Itajaí. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 347, autor deputado Jessé Lopes, cumprimentando o prefeito Itajaí, pela suspensão da live Roda Bicha, que marcaria a estreia da série Criança Viada Show, parte de um projeto cultural que recebia verba pública. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Presidente. Oi. Voto contrário, deputada Luciane Carminati, ou para discutir. Voto contrário. Aprovado por maioria. Moção 348, autor deputado Luciane Carminati, manifestando ao ministro da Educação, presidente da Câmara dos Deputados. Moção 348, manifestando ao ministro da Educação, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, e integrantes do Fórum Parlamentar Catarinense no Congresso Nacional, contrariedade aos cortes, bloqueios de recursos para a área da educação. Em discussão? Sim. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 349, autor deputado doutor Vicente Caropreso, manifestando aos familiares do senhor Jairê Michel Engler, pesar pelo seu falecimento. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 350, autor deputado Rodrigo Minotto, cumprimentando o agente fiscal sanitário responsável pela vigilância sanitária do município de Iporã do Oeste, pelos serviços prestados. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 351, autor deputado Rodrigo Minotto, cumprimentando os defensores públicos do Estado de Santa Catarina pelo Dia Nacional do Defensor Público. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 352, autor deputado Kennedy Nunes, manifestando a choperia. Dona Francisca repúdio contra a postura dos funcionários em agredir jornalista da NDTV. Em discussão? Senhor presidente, eu gostaria de fazer... A palavra do deputado Kennedy Nunes. Gostaria de dizer que nós tivemos um fato, este final de semana, em Joinville, extremamente grave, porque esta choperia, ela começou uma briga lá dentro e quando o segurança colocou os que estavam brigando para o lado de fora, a briga continuou no lado de fora, quando passa pelo local o carro da NDTV, a Record lá de Joinville, e começam a filmar, porque deu muito movimento de brigas e pessoas ali na frente da choperia. quando o garçom, deputado Felipe Estevão, da choperia, decide sair da choperia e agredir o repórter, pegou o celular dele, jogou no chão, quebraram o vidro do carro, ou seja, uma selvageria contra a imprensa com relação ao que estava ali para registrar os fatos. se a choperia queria não fazer o registro, ficou pior ainda por conta que fizeram desta forma ali na cidade de Joinville. Então, portanto, fica aqui o meu repúdio às pessoas que fizeram este tipo de tratamento, aos meus colegas jornalistas ali de Joinville. Obrigado. Encerrada a discussão em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 353, autor deputado Nazareno Martins, apelando ao presidente do Senado Federal por celeridade e apoio na tramitação do PL nº 2.564, 2020. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 354, autor deputado Rodrigo Minuto, apelando ao governador de Estado, que possa viabilizar recursos para a conclusão da Serra da Rocinha, BR-285, em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, deputado Rodrigo Minuto. Quando eu preparei essa moção no dia de ontem, nós não tínhamos ainda o conhecimento da reunião do Fórum Parlamentar de Santa Catarina com o ministro dos Transportes, Tarcísio. E me parece que, segundo as informações que foram noticiadas pela imprensa, houve por parte do ministro a viabilidade, a viabilidade, ou seja, ele se comprometeu de que haveria a continuidade dessa obra da SC-285 lá da Serra da Rocinha. Então, peço que seja retirado de pauta, se for possível, porque o objeto em si já perdeu o seu efeito, mas mais importante ainda é que a gente também, diante da preocupação que nós temos e continuamos ter, que realmente essa obra seja executada pelo governo federal, porque é de responsabilidade do governo federal, e falta um pouco mais de um quilômetro, um quilômetro e meio para a finalização dessa obra, tendo em vista que ainda há um valor em torno de pouco mais de 20 milhões de reais para a conclusão dessa obra. Então, peço a sua gentileza que retire essa moção. Retirado de pauta. Moção 355, autor, deputado Gessé Lopes, apelando à direção da Escola de Educação Básica General Rondon, no município de Massaranduba, pela tomada de providências pela punição da funcionária que forjou atentado contra si para pedir mais segurança nas escolas. Em discussão? Não havendo quem queira discutir. Com a palavra, deputada Luciane Carminati. Quero só votar contra e quero justificar. De fato, ela forjou o ataque, essa funcionária. No entanto, foi constatado que a mulher usa medicamentos para a ansiedade e também já havia passado por acompanhamento psicológico. Então, eu não me sinto à vontade para votar a favor a uma moção como essa. Obrigada, presidente. Presidente. Deputado Gessé Lopes. Eu tomo remédio para a ansiedade e já fiz tratamento psicológico. Isso não justifica a mulher ter se machucado para dizer que alguém assaltou uma escola. Tu imagina o psicológico dos alunos, dos pais, dos alunos, dos professores, da comunidade, depois de um atentado que aconteceu lá em Saudades, a imaginar que alguém estava tentando entrar ali para, de repente, fazer o mesmo que aconteceu lá. Mas que sacanagem. Vou agora justificar porque tomam um remedinho que 90% das pessoas tomam e já fizeram tratamento psicológico, meu Deus do céu. Isso é um absurdo. É lógico que essa mulher precisa pagar pelo crime que cometeu. Obrigado, presidente. Encerrada... Só uma questão de ordem, presidente. Uma questão de ordem, deputada Luciana Carminati. Acho que quem pode alegar se é grave ou não é é o médico que tem toda a autoridade para fazer esse julgamento. E aí, sim, se chegar à conclusão que, de fato, houve má fé, é outro debate. O que nós estamos aqui discutindo é uma moção de punição. Nós, Assembleia Legislativa, exigindo a punição de uma funcionária, o que eu acho que é extremamente equivocado. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Eu falei, a minha moção disse pela apuração dos fatos e quem tem que julgar é o médico, tem que julgar a polícia esse caso. Obrigado, presidente. Encerrada a discussão em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Abstenção, senhor presidente. Abstenção. Abstenção. Deputado Rodrigo Inoto, voto contrário. Deputada Luciana Carminati, aprovado por maioria. Moção 356, autor deputado João Amin, cumprimentando a empresa transportadora peregrina, por ter sido premiada na nona edição do prêmio Grit, please, the work. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 357, autor deputado João Amin, cumprimentando a empresa Hiper, por ter sido premiada na nona edição do prêmio Grit, please do work. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimentos. Requerimentos 790, autor deputado Sargento Lima, solicitando a diretora executiva da FECAM. Informações acerca do andamento do processo de intenção de compra que permite que os municípios possam fazer compra direta das vacinas para assim acelerar a imunização geral da população. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento 792, autor deputado Paulinha, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura, informações acerca de cronograma referente aos investimentos que serão realizados nas obras de infraestrutura no Estado de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento 799, autor deputado Márcio Machado, solicitando ao presidente da empresa Oi, a instalação de uma rede de telefonia móvel na BR-282, quilômetro 94, localidade de Picadas, município de Alfredo Wagner. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento 800, autor deputado Márcio Machado, solicitando ao presidente da empresa TIN, a instalação de uma rede telefônica móvel na BR-282, quilômetro 94, localizada em Picadas, município de Alfredo Wagner. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento 812, autor deputado Gessé Lopes, requer a convocação do secretário de Estado da Saúde para prestar esclarecimentos acerca dos gastos realizados até o momento com o combate à pandemia do coronavírus, em especial no que tange a administração e aplicação de verbas de origem federal. Em discussão, com a palavra, deputado Gessé Lopes. Obrigado, presidente. Só queria fazer a retirada desse requerimento impedido ao líder do governo, Zé Milton, que se comprometeu em trazer para mim até semana que vem por escrito, até semana que vem por escrito, toda essa prestação de contas, tendo em vista que o secretário já esteve aqui por duas oportunidades, me pediu gentilmente, vou acatar e fico no aguardo aqui dessa prestação de contas via o deputado Zé Milton. Retirado de pauta tendo o requerimento de vossa excelência. Questão de ordem apenas. Questão de ordem, deputado Zé Milton Schaefer. Presidente, eu quero aqui agradecer a compreensão e a boa vontade do deputado Gessé e reafirmar o compromisso de até na próxima semana a Secretaria de Saúde disponibilizar para o deputado Gessé e também para outros deputados que tiverem interesse em toda a aplicação dos recursos financeiros até agora advindos do governo federal na campanha de combate ao Covid. quero agradecê-lo até porque o secretário também assumiu há poucos dias e a demanda é bastante grande. Então, acho que é por aí e vamos ajudar e ao mesmo tempo fiscalizar que é uma prerrogativa do parlamento, deputado. Muito obrigado. Esta presidência que comunica que defere os seguintes requerimentos requerimentos 793 a 798 801 a 811 a 813 a 816 e 823. Esta presidência se comunica e caminhará aos destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações indicações 1064 a 1092. Fim da ordem do dia passamos as explicações pessoais pelo tempo de até 10 minutos para uso da palavra o deputado Bruno Souza. Boa tarde a todos os colegas. Eu quero falar sobre dois. questão de ordem deputado Ivan Atz. O senhor gostaria que a vossa excelência me consultasse se a minha inscrição foi efetivada já foi chamado para fazer uso da palavra vossa excelência era o segundo da lista. Se quiser falar novamente após... este mês e o último dia de trabalho dela é na sexta-feira. Eu me refiro à doutora Darcy Blatt que é justamente a promotora titular da 26ª Promotoria da Capital que é a Promotoria da Moralidade Pública. A doutora Darcy ela foi uma parceira nesses dois anos que eu estou aqui encaminhando para o meu terceiro ano de mandato e em todo o trabalho de fiscalização todas as dúvidas que tivemos junto ao Ministério Público todas as denúncias sempre fomos muito bem recebidos e a atenção foi dada a cada um dos casos. Então eu quero aqui lembrar e marcar essa data justamente porque é uma servidora que começou a atuar já há muito tempo lá em Rio do Sul atuou em Tijuca São José Tangará São Lourenço do Oeste São Francisco do Sul e Itajaí até chegar em 2015 aqui na capital quando tomou posse da sétima promotoria de justiça especial da capital em outubro de 2016 tomou posse na 26ª promotoria a qual ela está até hoje fato importante é que em 2009 quando ingressou na promotoria de Itajaí e até hoje ela só atuou no combate à corrupção e na área da moralidade pública alguns casos emblemáticos valem ser mencionados aqui quanto quando ela teve na promotoria de Itajaí ela atuou no combate à corrupção na expedição de alvarazes de construção irregulares por parte da prefeitura também combateu a corrupção no presídio de Tijucas que resultou na prisão inclusive de um administrador em Tijucas ela foi homenageada justamente pela Câmara de Vereadores com a medalha Maria Galotti pela atuação no combate à corrupção já na capital na 27ª promotoria ela atuou em um caso que envolvia subvenções sociais resultando na prisão de uma servidora que desviou milhões de reais em subvenções sociais também agora na promotoria na 26ª promotoria ela atuou nos casos com relação à ponte e ser luz tanto na CPI da ponte como no caso da iluminação cênica recomendando a paralisação da instalação vale mencionar que na CPI da ponte e ser luz ela foi responsável também e atuou na força tarefa que acabou com seis pedidos de abertura de processos de investigação e também sempre atuou muito próximo a todos os casos envolvendo a história da ponte e ser luz também ela fez a ação de obrigação de fazer o uso de fazer relativo à licitação em transporte rodoviário intermunicipal ou seja vem lutando há quase 20 anos para combater uma situação muito triste que acontece em Santa Catarina a não licitação a não existência de licitação do nosso setor de transporte intermunicipal desde 1980 as empresas que ganharam ganharam uma autorização elas atuam lá e nunca houve uma licitação a ação se não me engano é do ano 2002 quando o Ministério Público ingressou e a promotora da Ciblat também tem atuado juntamente a este caso na ação de obrigação de fazer para o Estado de Santa Catarina coisa que o Estado vem se recusando reiteradamente a fazer essa licitação e mais recentemente também ela atuou na Operação Mercúrio que foi deflagrada em abril que foi cumprida busca e apreensão e afastamento do cargo do SESC e da FEComércio inclusive o próprio presidente acabou sendo afastado naquela ocasião e instaurou instaurou pelo menos três inquéritos civis que decorrem da representação que eu protocolei como no caso do CEDUP de Rio Fortuna a escola Ângelo Cascais e a escola governador Ivo Silveira ou seja sempre dando muita atenção a cada uma das denúncias que foram feitas tanto por mim como todas as outras denúncias que chegaram àquela promotoria eu lamento muito que nós que o tempo de trabalho juntos está acabando e que o Estado irá perder uma grande servidora como a doutora Darcy Blatt mas tenho certeza que ela vai continuar também onde estiver sempre lutando pela justiça e no combate à corrupção porque quem faz de fato a busca pela justiça não faz por mera profissão faz por paixão faz por convicção então não são papéis institucionais que limitam as pessoas que acreditam pela busca da justiça então eu tenho certeza que onde ela estiver trabalhando lecionando enfim onde ela for ela estará também buscando a justiça e estará buscando também transformar o Brasil um país muito mais probo muito mais justo e com certeza com muito menos corrupção como nós temos hoje então meus parabéns à doutora Darcy Blatt que termina os seus trabalhos essa semana eu quero aproveitar também essa oportunidade para trazer a notícia a esse plenário já que tantas vezes eu falei do caso mas quero trazer uma boa notícia a justiça o tribunal de justiça de Santa Catarina determinou o retorno às aulas em Florianópolis o tribunal de justiça deu três dias para as aulas na rede pública municipais municipais voltarem sinceramente o que estava acontecendo aqui era um ato de total imoralidade um ato de total inconsequência com as crianças mais humildes de Florianópolis eu sempre eu me vi pensando várias vezes qual será a bússola moral que norteia um sindicato que não vê problema nenhum em Florianópolis ser a única cidade do estado onde as aulas não haviam retornado qual é a bússola moral que norteia a cabeça de um sindicalista que não vê problema nenhum em deixar criança pobre sem aula eu achei que eles lutavam em defesa das minorias mas não eles lutam apenas em defesa de causas próprias e se eu posso opinar a justiça até demorou muito para tomar essa decisão infelizmente parece que pobre se for criança nesse país é invisível pode ficar refém de qualquer um como ficou como ficaram nesse caso da educação municipal básica em Florianópolis eu lamento muito que tenha que tenha demorado Florianópolis se tornou detentora de um triste recorde foi uma das cidades no mundo no mundo que ficou mais tempo com escolas fechadas isso aconteceu com as nossas crianças aqui em Florianópolis e horas não me venham com desculpas de que vacina está demorando sim está demorando mas está demorando para todos está demorando para todos mas só uma categoria se arrogou ao direito de não retornar prejudicando justamente as crianças mais humildes que mais precisam de educação para conseguirem vencer na vida e vencerem a triste desigualdade que enfrentam no Brasil justamente essas crianças ficaram sem atendimento não e não me venham também dizer que quando ataco sindicatos que são sim pessoas na minha opinião que trabalham por luta política que alguns deles ali tiram férias profissionalmente eu estou atacando uma categoria não tentar confundir a categoria de professores com o sindicato é um ato de retórica canalha porque grande parte dos professores de Florianópolis ficaram constrangidos com essa atuação do sindicato grande parte se não a maioria não se sente minimamente representada por esse sindicato que promoveu essa vergonha em Florianópolis horas em São José as aulas estão acontecendo em Palhoça estão acontecendo Biguaçu estão acontecendo todo o entorno as aulas retornaram mas o sindicato de Florianópolis negou as crianças pobres de Florianópolis o ensino presencial e também o ensino remoto nem o remoto eles quiseram dar para as crianças mais humildes da nossa cidade então não 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 me venham dizer que havia alguma causa justa porque nisso ninguém acredita só quem é comprometido com a agenda deles vai acreditar nesse tipo de excusa que eles davam para promover essa imoralidade aqui em Florianópolis aqui em Florianópolis então fico muito feliz que a justiça tenha tomado de forma assertiva essa decisão demorada mas foi tomada essa decisão e que nós possamos aprender alguma coisa enfim o Brasil é um país que insiste em não aprender nós não perdemos uma oportunidade de perder oportunidades mas eu tenho esperança que nós possamos aprender alguma coisa aqui disso tudo primeiro que educação é essencial e é essencial é para as crianças não quando o sindicato fala que é essencial não eles não estão falando realmente sério eles realmente não consideram isso e depois que a gente nunca mais deixe criança sem educação sem aula sem aprendizado que isso nunca mais se repita essa imoralidade nunca mais aconteça tempo de até 10 minutos fará uso da palavra deputado Maurício Scudilar Obrigado senhor presidente senhores deputados público que nos acompanha aproveitar fazer alguns registros eu recebi do jornalista Mauro DeMarc de Alfredo Wagner o primeiro caderno o primeiro livro a primeira revista pré-história indígenas Alfredo Wagner em revista contando a história de Alfredo Wagner desde do princípio desde a formação geológica do terreno dos indígenas dos primeiros moradores enfim uma revista muito interessante e deverão ocorrer mais duas ou três edições dessa revista para que chegue até os dias atuais então quero parabenizar assim o jornalista Mauro DeMarc por essa iniciativa resgatando em revistas a história de Alfredo Wagner parabenizar já fiz uma leitura já conheci um pouquinho do início da história do município de Alfredo Wagner também queria registrar o pedido a visita hoje aqui na Assembleia do Ivair News que é o nosso vereador no município de Urubici e o João Alcione Alves vereador que também estão pleiteando assim como outros recursos que já chegaram ao município de Urubici através de pleitos dos deputados e do nosso gabinete uma viatura para a polícia militar do município de Urubici foram muitas viaturas entregues em todo o estado de Santa Catarina e o deputado Mauro o presidente acompanhou essas entregas junto com o governador Moisés pelo estado e é muito importante fortalecer a segurança é uma segurança forte mexe com a qualidade de vida com a saúde das pessoas em ter uma tranquilidade uma maior paz mexe no patrimônio das pessoas porque um bairro uma cidade com maior segurança o imóvel o patrimônio das pessoas passa a ter um valor diferenciado então se você tem um imóvel num bairro numa cidade onde os problemas de segurança são graves onde ocorre muito assalto roubo esse imóvel tem um um valor menor então por isso a segurança é importante fizemos vários pleitos eu mesmo incluí 27 municípios para receber viaturas da polícia civil e da polícia militar dentro das emendas impositivas e é muito importante então que nós reforcemos a segurança pública do estado assim como a saúde como a educação como a infraestrutura que tudo é importante quero registrar também que recebi da câmara de vereadores de canoinhas um ofício e dizendo que os vereadores aqui são três seis nove dez vereadores que assinaram contrários ao projeto que está nessa casa agora para analisar o veto do governador a respeito do apoio do estado para algumas obras federais em santa catarina e dizer que hoje mesmo eu conversei com o engenheiro do denite deputado nazareno e ele falou da importância nesse momento desses recursos até para colocar uma responsabilidade maior também no governo federal e que com esses duzentos milhões para a quatrocentos e setenta nós vamos ter um impulso muito grande esperamos chegar ao final do ano com essa obra quase pronta é uma obra fundamental para todos os catarinenses afinal nós vivemos nós moramos em santa catarina nós temos o brasil mas nós moramos no município nós moramos aqui no estado então são obras que vão ajudar a infraestrutura do nosso estado a quatrocentos e setenta a dois oito dois que faz essa ligação até o extremo oeste eu imagino o drama dos motoristas que trazem das nossas agroindústrias sai lá de Itapiranga por exemplo passa a um meia três passa a dois oito dois passa a quatrocentos e setenta quando a gente sabe que infelizmente tem dias que para fazer cento e cinquenta quilômetros entre Rio do Sul e Itajaí a gente acaba demorando quase cinco horas então imagine o caminhoneiro o representante comercial que faz esse trajeto todos os dias o problema que ele não enfrenta então nós entendemos os pedidos e essa é uma casa do povo assim como respeitamos o posicionamento da câmara de vereadores de canoinhas que pleiteia com justiça porque lembra aí da SC 477 que liga canoinhas a a papanduva ali por major vieira a SC 120 que liga canoinhas a timboa grande e lebon reges e outras rodovias do nosso estado que precisam de recursos mas como diz o governo do estado como diz o secretário Tiago essas obras ainda estão em projetos enquanto nós temos uma obra que não está no ritmo que deveria estar uma obra que já tem projeto e que só falta os recursos então Santa Catarina vai acabar ajudando e mexendo com o governo federal que vai ter que investir para concluir essas obras falava com o engenheiro Ronaldo faltam 35 milhões para concluir a 285 ali no sul de Santa Catarina é uma obra importantíssima e que 95% da obra está concluída e precisa colocar recursos naquela naquela obra também para concluir então tudo isso vem ajudar e para finalizar senhores deputados população catarinense público que nos acompanha eu recebi uma demanda dos médico-legistas do estado de Santa Catarina nós sabemos de muitas regiões onde existe o problema do IML o Instituto Geral de Perícias o Adriano tem que adotar algumas providências nós estamos com vários municípios de Santa Catarina com o IML ou em situação precária ou fechada nós temos um quadro lotacional em Santa Catarina de 185 médicos legísticos nós podemos ter 185 deputado e temos só 89 lotados o que que acontece com isso quando precisa quando há um acidente precisa fazer um exame de um corpo nós temos casos de serem transportados 150 200 quilômetros para ir até um IML onde tem um médico-legista que vai fazer esse atendimento isso não é justo com os catarinenses não é justo com as famílias que precisam desse atendimento que muitas vezes tiveram um parente um amigo vítima de um crime vítima de um acidente de trânsito que estão ali para querer fazer a despedida fazer o sepultamento enfrentando um problema de abalo muito grande e ainda ter que ver o o seu familiar ser conduzido ali 200 quilômetros para que seja feito um exame de necrópsia em muitos casos então vamos pedir aí que o o Giovanni do IGP apresente uma uma solução para esse problema é um pedido que a gente recebeu tem assinatura que de todos os médicos legistas do estado todos estão pedindo socorro para poder prestar o melhor atendimento a nossa população esse pedido eu recebi das mãos do doutor Oswaldo Zandavale Neto médico legista que atende Chapecó e acaba atendendo também São Miguel do Oeste a 130 quilômetros nós temos que resolver isso não pode continuar dessa maneira então senhor presidente eram os registros que eu tinha para fazer finalizando com esse dos médicos legistas obrigado pelo tempo de até 10 minutos fará uso da palavra o deputado Felipe Estevão muito boa tarde senhor presidente boa tarde aos telespectadores da TV Alesc e todos que me assistem tema de uma palestra minha me leva a uma reflexão muito profunda se hoje fosse se o teu último dia o que você faria e quando eu faço essa pergunta às vezes nessas palestras eu me levo a uma reflexão profunda e tudo que é prioridade às vezes eu vejo que não é tão importante um exemplo quando nós partirmos o que falarão de nós qual é o legado que nós vamos deixar e essa filosofia de vida eu trago aqui para o parlamento e entendo que na minha passagem por aqui mas não só todo agente público devia pensar desta maneira qual o legado que nós vamos deixar qual o legado nós deixaremos para nossa amada Santa Catarina para nossa região nossas cidades que falarão de mim quando não estiver mais aqui e toda a nossa caminhada apesar de um mandato em meio a uma crise do Covid um grande desafio é pautado nisso eu luto para deixar um legado peregrinamos pelo Estado conhecemos as demandas priorizamos as maiores necessidades e buscamos dar solução e assim nós iniciamos no ano de 2019 eu iniciei meu primeiro mandato trabalhando em demandas em específico da região da Murel mas também a REC a MESC mas eu só vou pensar que a região da Murel que é a região onde eu moro e quando eu olho para os trabalhos que iniciamos em 2019 agora olho para o ano que nós estamos de 2021 eu fico assustado com a inanição do poder executivo até esse presente momento e eu vou aqui trazer a memória dos senhores uma das demandas que eu passei um ano trabalhando junto ao governo para a estadualização de um terminal pesqueiro de Laguna que poderia redimir não só Laguna mas as cidades circunvizinhas economicamente era federalizado não tinha atenção o Porto de Santos comandava mas nunca deu a devida atenção quando nós então após uma grande peregrinação trabalho correria por Brasília estadualizamos sonhamos um novo tempo para aquele terminal obras básicas tinham que ser feitas e naquele momento eu assumi depois de um ano aqui a tribuna eu fiz um discurso um tanto emocionado e até chateado triste com o governo que naquele momento nada tinha feito por aquele terminal que com a ação da maneira que estava conduzindo eu dizia cuspia na cara do lagunense cuspia na cara do cidadão daquela região porque piorou o estado do terminal pesqueiro e aí o governo naquele momento o senhor Moisés foi até o Porto disse que eu estava espalhando fake news falsas notícias porque eu peguei a imagem de um barco que não conseguia nem sequer atracar para um Porto para ser Porto o mínimo que ele tem que ter é as condições necessárias para que o barco encoste e descarregue a mercadoria que ele pescou em alto mar e aí eu mostrei aqui nesse plenário os barcos sendo empurrados por barcaças porque o lodo não permitia ele encostar então aqui tem uma matéria que o governador foi lá isso ele foi estadualizado no dia 16 do 2 no dia 17 do 9 de 2019 quando eu fiz essa denúncia aqui foi aproximadamente ali entre dia 1º do mês 2 dia 16 do 2 de 2020 o governador foi ao Porto de Laguna e fez esse anúncio tem a matéria ali isso é um post feito do próprio Instagram do governador dizendo acabo de receber a informação de que o Porto de Laguna mas ali embaixo ali ó há poucos dias anunciamos 4 milhões volente a matéria tem aquele áudio onde ele dá entrevista em todas as rádios e ele verbaliza então o investimento e o deputado Felipe Esteve é uma fake news porque olha o investimento que nós estamos fazendo até então tudo bem eu digo olha isso está funcionando tem que ser cobrando tem que ser brigando não era para ser assim tem um áudio aí para que a gente possa ouvir isso é uma matéria se puder até passar mais para o final com a fala do governador o governador Carlos Moisés lançou nesta segunda-feira dia 17 a licitação para realizar a dragagem do canal de acesso e da bacia de evolução do Porto de Laguna o ato também marcou a transferência da gestão do Porto para a SCPAR que planeja investir cerca de 4 milhões de reais em melhorias no local Carlos Moisés falou sobre as melhorias que serão realizadas no Porto de Laguna e como isso vai refletir na geração de emprego e renda na região hoje a gente está trabalhando com investimentos reais aqui no Porto de Laguna fazendo essa máquina girar trazendo melhoria tanto para o processo de descarregar o peixe o pescado aqui em Laguna facilitando a vida de quem trabalha diminuindo ali o serviço braçal também estamos investindo na dragagem do Porto que há mais de década não se fazia uma dragagem aqui no Porto para facilitar a atracação de todas as embarcações nós vamos chegar a um calado de 5 metros e meio que vai possibilitar a chegada de qualquer tipo de embarcação inclusive a tuneiros e aí nós vamos agregar valor a esse equipamento público nós vamos investir no Porto de Laguna em parcerias chamar outros operadores portuais para cá chamar empresas para se instalarem pode cortar eu fico triste porque nesse momento toda a população lagunense disse não deputado Felipe Esteves está exagerando sabe o que aconteceu até agora dessas promessas ali deputado Kennedy nada até o momento o governo não fez nada aqueles atoneiros nada os barcos continuam entrando pouquíssimos o porto continua pior do que quando era federalizado porque até agora o governo mentiu esses 4 milhões eu não sei se está lá eu não sei o que fizeram não sei que empresa que licitação que eles vão fazer que já faz mais de um ano o que é engraçado é que naquele momento para aqueles 33 milhões daquela CPI foram poucas horas mas até agora eles não conseguiram nem fazer uma singela dragagem ou seja não tem investimento nenhum não tem ampliação dos trabalhos não tem dragagem não tem nada tem uma palavra vazia de um governador que foi lá iludir o lagunense mentir porque até agora não aconteceu nada tem uma outra matéria da Geo Medeiros porque são demandas que são prioridades para desenvolver a região da Amurel está ali Moisés Garante Ponte Tubarão Capivari e a rodovia Geo Medeiros com recursos próprios posso a próxima matéria tem uma outra mas ali nessa visita tem a data ali dia 14 de novembro de 2019 ele prometeu uma obra foi lá fez um teatro a chamada famosa Geo Medeiros uma rodovia importantíssima ela liga Tubarão ao litoral então aquele turismo que escoa da serra pode se conectar por Tubarão a região litorânea isso dá um up ali na região do farol de Santa Marta Cigana Jaguaruna e desenvolve toda aquela região ligando são etapas de uma interpraia ligando ao turismo serrano promessa de 50 anos eu apresentei para ele esse projeto ele foi fez um teatro prometeu até o momento sabe o que aconteceu com a Geo Medeiros passei por lá agora domingo para ir almoçar com os pescadores no farol nada estamos indo para o ano eleitoral onde não se faz mais licitação não se faz mais obras e até agora até agora não aconteceu absolutamente nada por isso essa era minha indignação lá na Barra do Camacho porque quando anunciaram eu fui olhar o recurso já está aí eles são bons de promessa eu conheço tem um histórico não tinha nada e aí se nós não nos posicionar firme também não será desassoreado a Barra do Camacho é promessas e mais promessas deputado Kennedy é um governo faz de conta Moisés política pública feita no conforto da agronômica política pública feita no ar condicionado do centro administrativo não vai deixar um legado Moisés você vai ser motivo de vergonha para o nosso estado porque até agora essa população iludida nós parlamentares do sul sulistas aguardamos e nada até quando nós vamos ter esse governo faz de conta um governo que promete que ilude e a população esperançosa todos os dias deputado é para choque deputado Kennedy o senhor sabe disso e as pessoas perguntam Felipe eu fui no dia do anúncio da ponte eu estou dançando uma pincelada aqui porque tem a ponte do pontal que eu estou virando piada e aí não dá mais para suportar porque nós aguardamos aguardamos e eu já tentei senhores eu já tentei reuniões com o governador a cada quatro meses não sei se ele não gosta de trabalhar ou eu não sei que prioridade é a dele porque ele não atende o governo não dá respostas a gente fica aqui e faz dois anos indo para o terceiro ano eu não vou mais me calar não dá mais tentei pelas vias da boa vizinhança conversar mas é um governo faz de conta onde as coisas não acontecem concedo uma parte ao deputado Kennedy deputado parabéns pela sua colocação eu estava vendo aqui as matérias que vossa excelência fala e a foto é do velho Moisés cabeludo e sem barba agora o novo Moisés é o careca barbudo que sá assim como ele mudou o penteado ele pode mudar essa atuação pífia na região dele obrigado eu deixo esse apelo emocionado concede mais um minuto seu presidente para me fazer a minha conclusão por gentileza mais um minuto para concluir deputado como bem disse o deputado Kennedy quando o tubaronense disse olha nós temos agora um tubaronense no governo nós temos agora alguém da nossa região o lagunense ficou emocionado e disse nós temos agora alguém da nossa região que entende das demandas e não são demandas faraônicas são coisas básicas são pavimentações simples que interligam aquela região os municípios são dragagens simplórias da Barra do Camacho que dá faz todo um diferencial para aquela lagoa com 1500 pescadores conversamos levamos a demanda para o governo que aumentou sua arrecadação que tem possibilidade de fazer as obras e zomba de nós porque nada faz são promessas e promessas e vazias não dá mais ou a população catarinense ou a nossa região se posiciona firme ou nós vamos ter que ficar fadados ao fracasso estarei aqui fiscalizando e cobrando para que essas obras não sejam só promessas vazias não sejam mentiras brincando com os nossos sonhos e expectativas mas que elas se tornem realidade muito obrigado senhor presidente pelo tempo de até 10 minutos fará uso da palavra o deputado Kennedy Nunes senhor presidente eu volto a essa tribuna até porque na minha primeira fala não consegui falar do outro assunto mas eu não poderia ver a sua indignação deputado Felipe Estevam estou acompanhando desde as suas eu sou um fã seu fico acompanhando a sua atividade e eu vi que essa semana vossa excelência começa a cumprir o papel de parlamentar aqui eu estou há 32 anos nisso esse é o meu quarto mandato já tive a oportunidade de passar mandatos de oposição ao Luiz Henrique dois mandatos de situação com Raimundo Colombo e agora este com esse desgoverno tentando salvar Santa Catarina aqui fazendo as nossas manifestações eu gosto quando eu vejo essa reação sua eu gosto não porque é é contra o Moisés não acho que essa é a nossa essência a essência de quem anda na rua quem ouve as pessoas a essência de quem faz do mandato a sua ferramenta para a mudança de vida das pessoas eu quando fui do governo dos dois mandatos que o Raimundo Colombo foi governador em momento nenhum me furtei de fazer as cobranças e o que eu sabia sabe quando eu vim aqui e fazia as cobranças do governador Raimundo Colombo sabe o que ele fazia? ele me ligava logo em seguida e dizia Kennedy obrigado por puxar minha orelha tem tantas outras coisas que eu preciso cuidar mas essa eu não estava sabendo e eu vou cuidar está vendo a diferença? eu tenho certeza que nesse momento já tem um monte de gente aliás não só por essa sua fala mas quem acompanha já tem um monte de gente dizendo veta o Felipe porque eles são assim amadores são amadores mas não deixe quem votou na vossa excelência se frustrar por omissão porque infelizmente é assim então quero lhe parabenizar sei muito bem como é isso porque nós somos o para-choque o senhor é um deputado que vive na estrada como eu diferente do governador o governador a última vez que esteve em Joinville foi almoçar no restaurante Glória e os motoboys disseram cadê os 33 milhões de reais Moisés então essa é a moral do governador hoje em Santa Catarina parabéns quero fazer o registro senhor presidente do Brian o Brian é um rapaz 16 anos estudante do segundo grau aqui de Florianópolis e que veio hoje aqui para acompanhar já esteve na semana passada aqui eu gosto muito disso daí eu me vejo muito eu com os meus 12, 13 anos quando eu queria me envolver um pouco mais na política deputado Nazareno e o Brian estava aqui acompanhando e que legal saber que existem pessoas que estão fazendo esse tipo de acompanhamento vamos falar de segurança por que que depois Guto dizem que eu sou perseguidor eu não sou perseguidor do comando imagina eu comando nem está aí para mim comando da polícia militar não está nem aí e eu muito menos para ele continuo ajudando a polícia militar levando recursos para a polícia militar tendo respeito de todos não só dos praças como dos oficiais que me conhecem há muito tempo mas as minhas cobranças aqui é que nos outros estados pode ser feito e é feito deputado Nazareno mas aqui em Santa Catarina não aqui em Santa Catarina sempre tem uma desculpa sempre tem uma leitura da lei uma interpretação da lei sempre tem algo que não permite com que evolua o processo uma das nossas reivindicações aqui é relacionado a que a polícia militar aproveite as pessoas que fizeram o concurso os remanescentes nós temos uma lei aqui aprovada nesta casa em vigor prorrogando os prazos dos concursos enquanto temos a medida de calamidade pública em emergência mas não o comando da polícia militar pelo menos este comando tem uma parece que é um compromisso com a associação que faz os cursinhos para os policiais e daí eles querem acabar com tudo para abrir novo concurso até porque é a concurseiria que parece que é ligada à associação brasileira a BVO se não me engano alguma coisa ali dos oficiais que tem as mulheres dos oficiais envolvidos que são eles que contratam os oficiais para dar hora aí já está chegando para mim muitas vezes tem oficial que está em trabalho dando hora cobrando é um negócio rolo é um rolo desgraçado mas ok mas daí eles querem acabar com esses concursos vencendo para abrir novos concursos para faturar mas no Mato Grosso do Sul não mais um estado Minas Gerais foi Bahia foi agora olha só Mato Grosso do Sul coloca na tela para mim Mato Grosso do Sul acaba hoje através de um governo de um coronel que realmente está preocupado com a tropa eles acabaram lá no Mato Grosso do Sul convocando os candidatos aprovados fora das vagas inicialmente previstas nos concursos para o CFO e para o CFSD da Polícia Militar Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul tem um coronel lá Davi Conquista que junto com o governo conseguiu a convocação dos remanescentes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul aqui em Santa Catarina não aqui o comando diz não pode não pode porque é claro vou falar aqui é claro que não pode porque eles querem fazer mais um concurso fazer com que o praça se estepe pagando lá o concurso tem lá em dez vezes está lá tudo lá então eles querem acabar eles não querem chamar os remanescentes eles não querem fazer nada eles querem acabar o concurso para faturar de novo entendeu eles querem acabar com o concurso não chama remanescentes eles chamam de refugios remanescentes refugio nós não queremos o refugio engraçado que o comandante da polícia militar o comandante coronel Dunei quando ele entrou na polícia ele era remanescente também talvez por isso que ele tenha tanta raiva dos remanescentes porque ele lembra de quando ele entrou ele entrou como remanescente da polícia militar também né coronel Dunei homem não fique a serviço de uma associação que fatura em cima dos praças não é feio para o seu legado não é feio para o seu comando faça o que é mais barato faça o que é melhor faça comandante o que é legal ah não pode não é legal ah e como é que no Mato Grosso fez? como é que Minas fez? como é que Bahia fez? como é que o Espírito Santo fez? é que lá eles estão vendo que os remanescentes que é esses que fizeram eles fizeram provas estão aptos agora para que fazer um novo concurso? para iludir de novo as pessoas? para fazer com que empresas faturem em cima do pobre coitado do praça que não tem plano de carreira que está sete anos sem fazer reposição salarial ah aí vocês dão uma pistola para tentar soltar o deputado Mussolini entrou com um projeto aqui para tentar fazer hora extra 20 reais a hora extra o que é isso? é só para despressurizar o comentário voluntário os militares já viam alguma coisa voluntária no militarismo? ah isso daí é a maior vergonha parabéns ao coronel Mussolini que retirou o projeto esse projeto era uma barbaridade então só para mostrar para a sociedade catarinense que quando o comando da polícia militar diz que não tem que é ilegal chamar os remanescentes a gente lembra por exemplo que o próprio presidente da república Jair Messias Bolsonaro chamou sabe todos esses que o governo o presidente veio esses dias deputado Felipe Estevão na formatura dos policiais federais policiais federais que ele veio aqui todos remanescentes do último concurso todos a polícia federal chama os remanescentes todo mundo chama o bombeiro chama os remanescentes a polícia civil chama os remanescentes o DEAP chama os remanescentes a polícia militar não não sabe porquê? querem faturar numa tal associação chamada ABVO ela que faz os concursos cobra dos policiais das pessoas parcelas em dez vezes que vergonha que vergonha a história da polícia militar não merece passar por um momento tão vergonhoso como este comando tem feito na história de Santa Catarina muito obrigado senhor presidente pelo tempo de até dez minutos fala a uso da palavra o deputado Ivan Nats Boa tarde boa tarde senhor presidente boa tarde senhores deputados queria primeiramente registrar a minha satisfação de ter acompanhado hoje ontem a informação do governo do estado de que deu a ordem de serviço para licitação e recuperação asfáltica da SC425 que liga o município de Mirim Doce a 470 eu não conheço em Santa Catarina nenhuma rodovia senhor presidente em estado mais precário do que a 425 para chegar de poço redondo ou do acesso da 470 a Mirim Doce o ideal seria ter um trator porque nem de caminhão ou caminhonete a gente consegue mais então fico feliz de ver a ordem de serviço da 425 sendo dada porque efetivamente é uma obra que o que Mirim Doce Pouso Redondo Tayó a região do Alto Vale não suportava mais então obrigado eu governo do estado espero que não seja fake né porque muita coisa desse governo é fake e estou confiante de que de fato o recapamento asfáltico vai acontecer então abro para fazer esse registro depois senhor presidente e eu queria alertar então o governo do estado e o líder do governo de uma situação que pode e deve complicar o governo nos próximos dias se não for tomado uma providência eu queria que o governador do estado a liderança do governo a base governista tomasse conhecimento do que está acontecendo no centro de eventos Balneiro Camboriú coordenado pela Santur já se tentou por três vezes fazer a licitação sempre houveram problemas com a licitação e ontem então foi apresentada os envelopes de habilitação para administrar o centro de eventos Balneiro Camboriú e embora estivéssemos no local cinco empresas com know-how com expertise internacional no centro de eventos com nome reconhecido apenas uma empresa apresentou a documentação do senhor presidente que se habilita a administrar o centro de eventos Balneiro Camboriú o centro de eventos de Balneiro Camboriú que custou 160 milhões de reais em impostos parte do governo federal parte do governo do estado e parte do próprio município de Balneiro Camboriú e esse centro de eventos segundo o que aconteceu ontem pode ser administrado por uma empresa chamada consórcio BC eventos essa consórcio BC eventos é composta por uma empresa insight gestão e a quality empresarial a quality empresarial é aquela empresa que administra o centro de peri centro de eventos não é centro de eventos mas a arena de eventos ali peri em São José e a quality e a quality é essa empresa e a insight é a empresa que é dona da TPA de bombinhas e a a insight tem o seu quadro de representação dois ex-vereadores que eu conheço de Blumenau um deles senhor presidente é nada mais nada menos que secretário parlamentar na assembleia legislativa lotado no gabinete da deputada Paulinha o gestor dessa empresa insight gestão que como eu disse administra da TPA de bombinhas senhor Fábio Fiedler é secretário parlamentar da deputada Paulinha na assembleia legislativa então eu eu estou muito preocupado com isso muito preocupado primeiro que eu sei que ser secretário parlamentar não pode sequer figurar em quadro social quanto mais participar de licitação mas fundamentalmente o centro de eventos de Banal Camboriú é o maior instrumento de produção de turismo do sul do Brasil a estrutura que custou 160 milhões de reais ela é a esperança da produção de turismo da região da Anfri e fundamentalmente e toda a região do Vale do Itajaí porque nós acreditamos que todo o grande evento que acontecer em Banal Camboriú vai levar pessoas a conhecer as cidades do entorno de Brusque Blumenau o Merode Nova Trento de Figa Madre Paureira enfim o centro de eventos Barão Camboriú senhor presidente é uma enormidade é um Anhambi catarinense e é uma preocupação muito grande desse deputado e do trem de turismo catarinense do quais eu recebi hoje diversas diversas manifestações do trem de catarinense porque a empresa que se habilitou não tem nenhuma expertise em produção de eventos nenhuma absolutamente nenhuma senhor presidente senhores deputados quem nos acompanha pela TV sabe por que que o aeroporto de Florianópolis pela ordem deputado depois eu concedo meu senhor presidente sabe por que o aeroporto de Florianópolis é bem administrado é bem administrado porque a empresa que cuida do centro de eventos a empresa que cuida do aeroporto aliás é a maior empresa de gestão de aeroportos do Brasil então há uma preocupação grande muito grande de que se entregue a administração do centro de eventos para quem não tem a mínima condição de gerenciar o negócio e também deputado escudilá que já passo para a vossa excelência por que empresas com recal internacional se recusaram a apresentar os documentos e uma empresa que até hoje solicitou uma praça para cuidar de uma praça aqui em Blumenau onde tem um quiosque que vai vender pastel vai tocar o centro de eventos Boracaburio o que que está por trás disso senhor presidente nós vamos descobrir nós vamos descobrir em nome de três catarinenses governador governador de Santa Catarina líder do governo senhores deputados nós precisamos ficar atentos com esse processo deputado Maurício Cudilá nossa excelência tem a palavra obrigado deputado Ivan deixa eu ver se eu entendi bem o dono da empresa o dono da empresa que ganhou a licitação para fazer a TPA em Bombinhas quando a deputada Paulinha era prefeita hoje ele continua fazendo a TPA em Bombinhas e é funcionário do gabinete da prefeita Paulinha aqui na Assembleia Legislativa se eu entendi é bem isso e agora ele é sócio da empresa que está na licitação para administrar o centro de eventos de Balneário Camboriú seria isso não é estranha essa situação no mínimo estranha só essa minha indagação colega que isso se transforme mais uma vez no debate com a deputada Paulinha porque esse não é o objetivo aqui mas é o fato o fato é que o mesmo operador da TPA que é funcionário da deputada Paulinha na Assembleia agora é um dos gestores da empresa que quer assumir o centro de eventos de Balneário Camboriú como nós vamos fazer para botar mais um minuto para encerrar deputado sim como é que nós vamos fazer para entregar um instrumento como é o centro de eventos de Balneário Camboriú na mão de alguém cuja experiência é ser um secretário parlamentar na Assembleia Legislativa e cuja única licitação que a empresa tem é a TPA de Bombinhas e administrar uma praça que tem um quiosque aqui em Gomenal o que nós vamos dizer o 3 de Catarinense vamos aguardar a habilitação e a gente vai falar muito sobre isso aí Sr. Presidente muito obrigado não havendo mais oradores inscritos esta presidência encerra a presente sessão agradecendo a todos que ajudaram a fazer a sessão e também convocando outra sessão ordinária para o horário regimental de amanhã às 9 horas da manhã está encerrada a sessão e aí Obrigado.